It is time, ao vivo, ao vivo, agora viva, a paz do Senhor, 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 se passou esse ano que aí no Brasil, na cidade de São Paulo, glória a Deus, glória a Deus, o último diálogo que pede com a paz, que foi muito poderoso, muito tremendo, e eu só sabia, tem que pisar, tem que ter outro diálogo, nós estamos aqui pra esse diálogo, amém, glória a Deus, hoje eu tenho a certeza que as condições estão tão melhores, não há barulho aí, não, não, quem pode haver barulho aí daquela vez, nem dei conta, os meninos estavam aqui, dessa vez já estão lá, amém, então como de costume, aposto, eu vou colocar um pequeno modelo pra dar um tempinho pras pessoas partilharem a live, já começamos o diálogo daqui a pouco, glória a Deus, amém, você que tá chegando, vai partilhando a nossa live, e temos certeza que será uma benção. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão, é um exemplo pra mim, verdadeira lição, eu queria ver, eu queria ver, a bravura dos santos, em plena arena, enfrentando os teóis, quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos, sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu, a vitória nas ruas, é um exemplo pra mim, verdadeira lição, o meu Deus, é a vida, a tua igreja de marco, a tua igreja de marco, alba sana, ardei este corpo, como foram os primeiros cristã. A tua igreja de marco, alba sana, ardei este corpo, com o sangue, alba sana, ardei este corpo, ao sangue, alba sana, ardei este corpo, com o sangue, ou para sana, ardei este corpo, com o sangue, Ora viva, ora viva, minhas amigas e meus amigos, sejam todos bem-vindos à página Só para Esclarecer, essa página é criada especificamente para esclarecer sobre todos os assuntos ligados à religião, espiritualidade, à política, à cidadania, à cultura e muitos outros assuntos. Eu sou o pastor Cianuc Monteiro e tenho aqui do outro lado o apóstolo Marcelino Mário Bento, um amigo de longa data, o homem que está a dar o que falar. Apóstolo Marcelino Mário Bento, primeiramente nós vamos falar sobre a perda da autoridade espiritual sobre os líderes eclesiásticos. Cianuc, Cianuc, aumenta só o volume aí, estou ouvindo muito baixo. Estou ouvindo muito baixo, né? Ah, vamos lá. E parece que... Como o apóstolo ouve agora? Aumenta mais um pouquinho, Márcio, um pouquinho. É, vamos lá ver. E, e... Vamos lá ver. Agora, como é que está? Agora sim. Melhor, né? Amém. Bem, eu vou repetir o que é que eu estava a dizer. Eu estava a dizer que vamos começar o nosso diálogo falando sobre a autoridade espiritual dos líderes eclesiásticos. Recomendo um bocadinho a história de Angola, a nossa história de Angola, nós vamos notar que no período antes da proclamação da independência da República de Angola, o Simão Tocco chamava para reunir com os líderes políticos. Ele teve uma reunião, por exemplo, na República do Congo, onde convocou os três líderes dos movimentos de libertação de Angola, nomeadamente Augustinho Neto, Olden Roberto, Jonas Savimpe, e acho que Augustinho Neto não foi, mas os dois líderes foram. E hoje eu noto que praticamente se perdeu a autoridade espiritual. Não tem hoje um líder que chama, por exemplo, para colocar assentado os dois presidentes do partido no poder, o partido da oposição, por exemplo, ou um líder que possa aconselhá-los. E é notório que a igreja perdeu a sua autoridade. Hoje a igreja é praticamente manuseada, espissoteada. Os pastores não são tidos e nem achados. Eu queria conversar com o apóstolo Marcelino, começando por isso, a que se deve essa perda da autoridade por parte da igreja e como a igreja pode recuperar a sua autoridade eclesiástica diante da autoridade secular que pertence ao Estado. Ai, Cianuque, Cianuque, você está me levando ao campo político, campo político, campo político, campo político. Presta atenção no que eu vou dizer a todo mundo que vai me ouvir, e ao pastor Cianuque. E assim, isso é complicado, falar do Simão Tocco que levou a negociar com os beligerantes naquela altura, então os partidos, os movimentos, e tentou criar harmonia entre eles. E pá, isso para mim... Ele conseguiu o quê? Não conseguiu nada, Cianuque. Não conseguiu. Por quê? Porque Simão Tocco foi um falso profeta. Simão Tocco foi um macumbeiro. E esses líderes aí, Savimbi, Agostinho Neto, Older Roberto, foram macumbeiros. Então o que você acha macumbeiro com macumbeiro? Macumbeiro mais macumbeiro. Quatro macumbeiros assentados na mesa para tratar o assunto de paz. E isso não depende deles. O mundo espiritual é dominado pelos principados, Cianuque. Por isso a minha resposta sempre tudo é no espírito. Não tem nada de política aqui. O mundo espiritual é dominado pelos principados. Ou então as nações são dominadas pelos principados das nações, principados da ira. E os principados têm o líder deles, que é o Lúcifer, antiga serpente, chamado Diabo Satanás. É esse que está acima de todos os principados, de todos os governos da terra, satanistas, macumbeiros, religiões caídas, tudo. Então Simão Tocco tinha um chefe dele, Satanás. Então o chefe tinha determinado que eles tinham que fazer guerra. O chefe tinha determinado que eles tinham que derramar sangue. O chefe tinha determinado que eles não tinham que ir para as eleições, mas tinha que houver combate. Eles só fizeram aquilo que foi... Olha, presta atenção, Cianuque, eu vou falar de todo mundo. O ser humano é dependente do mundo espiritual. Por isso as pessoas que não têm Jesus, que não têm Deus, foram procurar o poder do diabo, das trevas. E assim os governos da terra reinam sobre o poder de Satanás. E Satanás manda, determina aquilo que eles vão fazer. O governante, ou então o líder que não fazer como o principado da nação manda, ou então o Lúcifer, ele é destruído. Por isso você vê, presidentes morrem porque não estão cumprindo com o propósito que lhe deram. Então aquela reunião foi somente conversa, como se diz na gíria angolana, ou então no mundo brasileiro, também falam disso, para o boi dormir. Não haveria... Veja só, por exemplo, depois que a guerra arrebentou com a Unida e o MPLA, quando as Nações Unidas tentaram negociar a paz, Maitre Bey morreu nas negociações, outra não sei o quê. Tudo é conversa somente para quê? Veja só, Savimbi se encontrava com Eduardo Santos no mundo dos filhos. Você está pensando se encontrava? Não se encontrava. Eles sabiam que não haveria paz. Então, quem, o Simão Toco, ele estava a fazer o papel dele, ele queria espaço, queria... No fundo, o Simão Toco foi um político, só que o que aconteceu é que depois da independência, o Agostinho Neto não lhe abriu as portas, ele fechou as portas, depois que ele foi preso, e quando ele voltou, o Agostinho Neto, por causa do regime comunista, não lhe abriu as portas, porque se houvesse portas abertas, Simão Toco faria política. Simão Toco formaria partido, alguma coisa assim. Então, porque você pode ver que esses todos os falsos profetas daquele tempo, no tempo colonial, não somente em Angola, no Congo, como Simão Quibango, Simão Maranga, e outros falsos profetas que passaram aqui, eles tinham, você entende bem, você é um teólogo, eles tinham um pendor político, eles lutaram pela independência das suas nações. Sim, eles pregavam o evangelho, mas também sensibilizavam os povos para a independência. Então, eles almejavam também que é o poder. Então, para mim, para ter autoridade, agora vamos na resposta, para ter autoridade espiritual, para convencer, convencer até não, aconselhar os reis, para ter autoridade espiritual, para você, glória a Deus, ser como o profeta Natan e outros profetas em Israel, que eram conselheiros do rei, você tem que vencer o mundo espiritual. Você não venceu, quem vai te dar a voz? Aqui não houve quem, conselheiros? O Panso não foi conselheiro do José Eduardo, o Lutumba não foi conselheiro do José Eduardo, o Luiz Guimbi não participou do Conselho da República, não está lá aquela senhora. Qual é o conselho que dão ao presidente da República? Qual é o conselho? Você é um fraco, você é um cadáver, você é um escravo, você vai lá e é só para sentar, para ouvir, você é um carro de luxo, você é uma casa boa, um salário bom e acabou. Qual é o conselho? Achas que naquele tempo de José Eduardo, alguém teria coragem de ir ao ditador e dizer, não faça isso, para com isso e ele mata. Então, esses não são conselheiros. Eles só estão lá para fazer o papel, maquiar o papel da democracia. Tem os representantes da igreja que aconselham o presidente no tocante às coisas espirituais ou religiosas. Mentira! Calma aí, se o presidente estiver a violar a Constituição ou a lei do país, achas que tem um líder aqui nesse país religioso que tem condições de ir ao presidente e dizer como fez Natal, estás em pecado, arrependa-te, estás morto. Ele vai morrer. Por quê? Porque ele está baixo. Olha a sua hierarquia espiritual. Tem os principados das nações. Depois tem os bruxos ou então os satanistas. Sim, e depois tem os políticos. E depois tem a religião. Esses são os três braços de satanás que governam na terra. Esses três têm o mesmo intento, como diz no livro do Apocalipse. Têm o mesmo intento. Trabalham o mesmo senhor. A missão é mesma. Sim, podem tentar falar linguagens diferentes aqui, mas à noite tem a mesma linguagem. Mas quando o homem de Deus, aleluia, abalam o principado de uma nação, quando o homem de Deus vence os poderes das trevas, quando o homem de Deus, aleluia, toma o reino de Deus e estabelece naquele país, então os governos da terra, como está escrito no livro do Apocalipse, andarão sobre a luz que vai nascendo sobre aquele homem e sobre a glória que nasceu sobre aquele homem. E os povos da terra que estão na escuridão também andariam sobre a luz do evangelho, então a glória de Deus que nasceu sobre esse homem. Os homens estão apagados, são das trevas, são estrelas errantes, cuja escuridão está reservada para o dia do juízo. Quem é que vai aceitar o conselho dele? Ele é que anda sobre o poder dos reis da terra, porque eles são corruptos, eles não podem repreender o rei, não podem repreender, aleluia, os governantes. Veja só, por exemplo, um homem da metodícia, você foi da metodícia, não lhe mataram? Esse é o antigo líder do SICA, não sei se é SICA, como é que se chama? Então, não morreu? É que tinha sido envenenado, porque numa reunião do governo, ele repreendeu os ministros daquele tempo, José Eduardo disse, vocês estão a maltratar, quem é o nome dele? Otávio Fernandes. Ok, então, não morreu? Foi envenenado, porque ele repreendeu, vocês estão a maltratar o povo, vocês estão a roubar o povo, vocês têm que mudar, e estava lá o ministro na altura, parece que não sei se já não me lembro, você ficou chateado, eu creio que a notícia correu, e lhe envenenaram. Tira esse homem dali, por isso que vão lá, Luiz Guimbe, não sei o que, tem que tocar palma, quando o presidente estiver a falar, ele tem que aplaudir, tem que dizer, se você fala, sim, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, obrigado, se ele falar, vai lá, fala com a igreja, sim, sim, senhor, ainda que seja contra a igreja, ele não tem autoridade, para falar o contrário, ele tem medo da sua vida, ele é um escravo, é um pecador, é servo do pecado, não tem autoridade, mas um dia, que aleluia, a igreja prevalecer, um dia, que aparecer uma igreja, que sujeita os principados da ira, então, os governos da terra, terão que dobrar o joelho, como diz o rei da glória, pela minha vida, jurou o senhor, todo joelho, vai se dobrar diante de mim, e toda língua, vai confessar, que eu sou o senhor, como, tem que houver alguém na terra, que ousa caminhar com Deus, que ousa desafiar, os poderes das trevas, os nossos inimigos, não são os daqui, são os principados da ira, e as suas potestades, são abalados, aqui eles tem que se sujeitar, quando você vence, os principados da ira, aqui, queira a religião, os governantes da terra, os satanistas, tem que, aleluia, obedecer as suas regras, porque o mundo, é feito de hierarquia espiritual, sim, aquele que venceu, é que vai ser chamado de pai, aquele que tem o reino, na sua mão, é que vai ser, aleluia, aclamado, aquele que tem o reino, é que vai aconselhar o veio, aquele que tem o reino, é que vai ordenar, e todos tem que obedecer, como está escrito, para mim o leão, quem não vai temer, tem que ser um leão, esses são cachorros, são raposinhas, são raposas, calma aí, eles, os governantes, são leões do inferno, e você, um pastorinho, uma raposinha, tenta aí desafiar um leão, vai ser devorado, ouviu-se, Anuque, glória a Jesus, parece que ainda não aqueceu, não é? não, já está quente, já está aqui os comentários, eu exervo um prazer, ficar a ouvir, as palavras, vindo com muita autoridade, e eu quero apelar, a todos os amigos, e amigas, que estão a nos acompanhar, partilhem ao máximo, vão dando gosto, e vão aumentando os corações, para o Facebook, receber a informação, de que esta live, está quente, e assim, a maior parte dos angolanos, devem ouvir isso, vamos ouvir isso, isso já está muito quente, apóstolo, já que estamos a falar, que o mundo físico, se submete ao mundo espiritual, e eu vou aqui abordar, certas coisas relacionadas, ao mundo físico, e social, e o apóstolo, vai entrar sempre, no lado espiritual da coisa, eu quero falar um bocadinho, sobre esse espírito, nós falamos, espírito anti-progresso, bem, todos nós sabemos, através da história, que os europeus, colonizaram, não só a África, mas também as Américas, e a Ásia, e nós, em África, temos considerado, que a África, tem sido até agora, uma fazenda, dos europeus, líderes africanos, praticamente, trabalham a favor, das grandes potências, mas também, é uma coisa, eu noto, além da exploração, das grandes potências, nos países africanos, dos recursos naturais, nós temos, por outro lado, os líderes políticos africanos, que têm sido gananciosos, que não têm dado direito, ao seu próprio povo, e, por exemplo, há tempos, eu estava a conversar com um pastor, e posso aqui dizer, o apóstolo conhece, o pastor Anjo, o apóstolo Anjo, e eu falei para ele, eu estou a levantar leite, aqui no postinho, eu disse, poxa, aqui nem chatidão, então, eu praticamente, estou numa outra realidade, estou num outro país, o Brasil também é um país do terceiro mundo, o Brasil também foi colonizado pelos portugueses, o Brasil também tem corrupção, mas, pelo menos, você nota, que há certos direitos, apesar de toda essa corrupção, há certos direitos, aqui tem, eu aposto, tem muitos seguidores brasileiros, há certos direitos, que o povo brasileiro usufrui, por exemplo, o Brasil é um país, que você tem direito ao medicamento, quando você faz uma consulta, não paga nada, você tem direito ao leite, eu estou aqui só estrangeiro, mas recebi uma certa, um certo apoio, no período da pandemia, que equivale, por aí, vamos lá falar, uns 160 mil quanzas, enquanto o nosso governo prometeu, 8 mil quanzas, e esses 8 mil, o povo não viu, o povo, estamos num país com muita riqueza, muita prosperidade, o povo vive por cima da riqueza, mas apanha comida no lixo, é uma miséria autêntica, e, como falamos aqui, o mundo físico se submete ao mundo espiritual, e se nós tivéssemos líderes mais justos, líderes, patriotas, que se comprometessem, solidários, por exemplo, nós vimos festas, casamentos de luxo, quer dizer, há uns muito ricos, e outros muito pobres, e cantou o Doug Murras, não sei se conhece o Doug Murras, ele falou uma coisa importante, na sua música, ele disse assim, boa Angola para o americano, boa Angola para o português, boa Angola para o senegalês, boa Angola para o maliano, para o angolano, quer dizer, o pico ouviu essas músicas e reflito, até um cantor secular notou, que o maliano chega em Angola para a espera, o senegalês chega em Angola para a espera, o congolês chega em Angola para a espera, o brasileiro português para a espera, mas o angolano vive acorrentado, no espírito do antiprogresso, uma miséria tal, espiritualmente, como é que o apóstolo explica isso, esse espírito antiprogresso, e como vencer isso? Olá só, é assim, bem, você falou, e é verdade, que o mundo físico, é dependente do mundo espiritual, as coisas, que estão no mundo espiritual, que acontecem no mundo espiritual, se manifestam no mundo físico, Satanás distribuiu, ou dividiu as nações, em territórios, e em cada território, meteu lá poder, sim, aqueles, que lá no livro de Daniel, você vai encontrar, que travaram o anjo, que vinha trazer notícias, então, a resposta, a revelação a Daniel, e o anjo anunciou a Daniel, dizendo, eu estive com os príncipes da Pérsia, com os príncipes da Pérsia, em outro lugar, ele chama eles, os reis da Pérsia, 21 dias, ou então 3 semanas, hoje eles existem, em todas as nações, esses príncipes, príncipes de Angola, príncipes do Congo, príncipes de não sei do quem, de Portugal, todas as nações, agora, cada principado, tem as suas especificidades, cada principado, atua, com características diferentes, a principado, da guerra, a principado, da miséria, a principado, onde a prostituição, é abundante, a principado, o povo escravo, a principado, o povo, se prospera, mas aquela prosperidade, para eles matar, como os principados, da Europa, o povo, consegue prosperar, mas a prosperidade, é veneno, para irem para o inferno, para não buscarem Deus, é o conforto, que não nos leva a buscar a Deus, sim, principados de frente, e agora, eu vou te falar, dos principados da África, os principados da África, são principados, da escravidão, e o povo africano, foi considerado, como a última reserva, de Satanás, como o povo, sim, escravo de Satanás, que outros povos, conseguiram a liberdade, essa liberdade falsa, conseguiram a liberdade, democracia, e prosperidade, mas o povo africano, foi mantido, na escravidão, na miséria, e na desgraça, e por isso, todos governantes, que sobem na África, venham para maltratar, o seu povo, como eu já falei, eles não têm autoridade, qualquer que tentar, vir para mudar, vai ser destornado, qualquer que tentar, vir ajudar o seu povo, vai ser destruído, e por isso, ele tem que trabalhar, mentindo, com políticas falsas, com discursos falsos, dizendo que tudo vai mudar, mas na prática, ele não pode fazer nada, porque ele é um simples escravo, o principal de Angola, o principal de Angola é terrível, o principal de Angola, a nação angolana, foi vendida por Angola Quiluange, quando aparece um satanista, um feticeiro, ou um bruxo, que faz um grande pacto, alcança o nível do satanismo, então ele, há pessoas que venderam suas famílias, há bruxos que venderam províncias, cidades, há bruxos que venderam tribos inteiras, há bruxos que venderam, e Angola Quiluange vendeu, a nação angolana, Angola é escrava, por isso, os portugueses, escravizaram mais na África, o povo angolano, do que qualquer povo, demoraram mais na África e Angola, do que em qualquer povo, sim, eles foram, mas até hoje, continua a piscar o olho em Angola, e por isso, você vê, depois que os portugueses foram, ficaram outros colonos, nunca Angola foi governada, por um angolano, genuíno, nunca, desafio todos, para responder a isso, por quê? Por que Angola não tem, um angolano genuíno, no poder, dos três presidentes, que passaram aqui, por quê? É o espírito da escravidão, sim, o angolano, não consegue prosperar, na sua própria terra, sabe por quê? Porque o espírito da escravidão, está no sangue, no sangue dos angolanos, o angolano, para prosperar, tem que fazer pacto, com Satanás, tem que se envolver, com as trevas, vender a sua alma, sacrificar a sua família, e assim pode ser um famoso, pode ser um grande, todos os que você está vendo aí, mas pelo esforço, pela justiça, pelo suor, o angolano não consegue nada, o espírito antiprogresso, então os espíritos antiprogresso, amarraram todos, perseguem todos os angolanos, e eles juraram, nenhum angolano, pode prosperar, nenhum angolano, pode vincar, e por isso os estrangeiros, tem facilidade, os partidos, como o partido, que governa esse país, é um partido de matriz, a lua estrangeira, seus fundadores, são estrangeiros, ou então, são filhos dos estrangeiros, e por isso, seus presidentes, que dominaram até hoje, são estrangeiros, por quê? Para melhor destruir o povo, porque nenhum mercenário, nenhum estrangeiro, tem amor, por aquele povo, que não é povo dele, e assim, a escravidão, tem sido muito dura, para esse povo, e assim, todos, tem que se sujeitar, os anteprogressos, não deixa, você falou do maliano, o maliano, vem, monta uma cantina agora aí, e você vai ver, todo mundo, a correr para o maliano, e o angolano, talvez a cantina dele, está em melhores condições, e investe mais dinheiro, mas daqui a pouco, faliu, por quê? Tudo amarrado, por angolano, sim, vai no hospital, tem um papel, tem receta, e vai na cantina, vai, vai no quê? Na farmácia, vai no hospital, para internar, não há condições, é incrível, mas a televisão vai, viu, a grande escravidão, a televisão vai, e começa a firmar, os lugares bonitos, que eles prepararam, para mostrar ao inglês, aos americanos, dizer, ai, os hospitais de Angola, teve, cheira bem, cheira bem, mentira, 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 sim, por isso, não é somente Angola, quase toda a África, nem mesmo a África do Sul, conseguiu escapar disso, veja, por exemplo, a realidade da África do Sul, do Cianuc, saíram os escravos, esclavazistas, brancos, chamados bueiros, não sei se é bueiros, ou como, aqueles brancos aí, e agora, vieram os próprios sul-africanos negros, o que eles estão a fazer? Nada, nada, até piorou, eu tenho a certeza, que aquele povo, só não tem saudosismo, saudades, do, 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 que é do Apartheid, porque o Apartheid, foi duro para eles, mas lá no fundo, eles sabem, muitos viviam melhor no tempo do Apartheid, do que agora, é miséria tremenda, eu estive lá na África do Sul, é miséria tremenda, a economia ainda continua na mão dos brancos, os brancos perderam o domínio político, mas eles continuam com o domínio econômico, e agora, quem tem o dinheiro que manda? E esses governos têm que conversar, em aço, lá no quarto escondido, para fazerem negociações, consertos, alianças, mas o povo não sabe nada, e o povo sofre, e o povo é enganado, e o povo é maltratado, mas não são os governantes, que estão atrás disso, eles só estão a obedecer, o príncipe das trevas, e o povo angolano, foi amarrado, e eu vou vos falar, porque a África é muito odiada por Satanás, a África é odiada por Satanás, e veja só, vamos até no, 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 na matriz política, qualquer presidente africano, que não favorecer a Europa, está fora, qualquer, qualquer presidente africano, que não abrir as portas, para o ocidente, ou para os americanos, está fora, está fora, não vai demorar, vão lhe assassinar, vão levantar guerra, vão incitar um grupo, alguém, vão armar um exército, para desestabilizar a África, e os ocidentes, conseguem governar a África, através da desorganização, através dos conflitos, sim, eles fomentam, não é isso que falava Savimbi, Savimbi, não sei se você já era mais velho, e Savimbi começaram a lhe apertar, a lhe apertar, a lhe apertar com essas ações, ai, porque o Savimbi está fazendo isso, Savimbi, e ele falava, em um mundo, ele dizia, estava lá, Margarete Anst, esses aqui, de dia, estão a me condenar, e a noite me ligam, a dizer, ataca, 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 está a vir o armamento, está a vir o dinheiro, viu, lhe falavam, o Savimbi é assassino, Savimbi dizendo, vamos lhe ajudar, a noite dizia mentira, os cargueiros, estavam a cair na jamba, por quê? Porque o europeu gosta, que haja desestabilização, conflito, sim, e todos os presidentes africanos, são corruptos, trabalham, para os seus ventres, querem enriquecer, e por isso os europeus, o que eles fazem? Eles abrem as portas, e dizem, tu és bem-aventurado, tu és, sabe o que que acontecia, na França, quando o Mabutu ia na França, quem ele recebia, era o François Mitterrand, François Mitterrand, não mandava, o ministro do estado, nem tampouco, outro ministro, ele dizia, no aeroporto, François Mitterrand, e ele dizia, sabe por quê? Porque Mabutu, levava na sua mala, diamante para o presidente, ele sabia, não, se for mandar a outra pessoa, vai desviar os diamantes, ele vinha, e lhe recebia, e o Mabutu achava que mandava a França, e ele dizia, eu mando, quando chegava aqui em Nengala, lá no Congo, dizia, os belgas são meus, eu mando na Bélgica, lhe falaram, constrói, construi cidades, construi não sei quem, cidades, arranha céus, e quando eles acharem, que os interessam, então, que você, já não presta, esticam a corda, te viram as costas, você liga, ó fulano, me ajuda, olha não sei quem, e eles, não te respondem, ó, mas calma, mas eu vos dei dinheiro, sim, porque depois você perde tudo, não é isso que aconteceu, com os marimbondos de Angola, os europeus, os portugueses, começaram a lhes incentivar, os portugueses sabiam, que o dinheiro que saia de Angola, era dinheiro roubado, não falavam por quê, por que não falavam, porque sabiam que estavam aí, a financiar as economias dele, e diziam, calma, depois mais tarde, vamos recuperar isso tudo, não recuperaram? João Lourenço, não conseguiu tirar o dinheiro, o que está em Portugal? Não conseguiu, João, eu ouvi, não faço política, mas eu ouvi o primeiro-ministro, ele dizia, não vai ser fácil, não vai ser fácil, não devolver, temos que negociar, não, ele foi claro, está lá, não devolveu por quê? Porque aqui ele está financiando a economia portuguesa, mas eles já sabiam que isso ia acontecer, por quê? Porque a inteligência, estou falando de inteligência humana, a inteligência, os homens inteligentes, eles já pensam no amanhã, eles sabem das consequências do amanhã, e por isso eles abriam as portas, sabiam que depois disso ia dar mal, e eles iam abandonar todo o dinheiro aí, onde está o dinheiro do Savim? O dinheiro do Savim desapareceu, o Savim foi enganado, sabe o que aconteceu? Savim viu, não, ele pensou que ele era inteligente, muitos pensam que eu só falo mal do MPLA, tudo é, tudo é farinha do mesmo saco, o Savim me disse assim, calma aí, eu como não sou governo, então vou arranjar meus amigos pulas, franceses, não sei o quem, e ele colocava os dinheiros da Unita, que tirava dos diamantes, e não se devendo do Marfim, Madeira e outras coisas aí, e ele colocava nas contas desses estrangeiros, e o branco europeu, não sou racista, e o europeu quando ele quer te tirar, te quer tirar dinheiro da África, ele te bajula, ele te fala todos os nomes, François Mitterrand ia receber as malas do Mabutu, o presidente do Togo ia receber as malas de Savim, quando Savim ia para o Togo, o presidente do Togo, não sei qual o nome dele, ia correr no repórter, pegava a mala, porque Savim levava aquelas pedras grandes diamantes, mas quando, glória a Deus, arrebenta, eles te viram as costas, e assim, aconteceu com os marimbondos daqui, investiram lá, investiram, investiram, eles sabiam que aquele dinheiro era roubado, mas não falaram, porque eles estavam a lhes ajudar, e quando chegou a hora, tudo está preso lá, as casas, as empresas, tudo, por quê? Porque o branco é inteligente, bem falava o meu pai, não só a favor da expressão do meu pai, o meu pai dizia, o branco é Deus, mas o negro, ele só olha, no diamante, no dinheiro, mas o branco está a pensar, o futuro, as consequências futuras, as reações futuras, e por isso foram pescados na mandíbula, todos os presidentes africanos, caem, nessa mentira do ocidente, aí está. Muito bem, muito bem, apóstolo, nós vimos o caso do, o Calo Pedeca, que, dizem que foi, picou, chutou, a ossada da cabeça dos sobras, provocou espiritualmente, tem que falar que também, a trazer avivamento, picou tudo aquilo, e que a prisão dele, foi uma retaliação, e o apóstolo concorda com isso, essa prisão do Calo Pedeca, por exemplo, a nossa lei diz que, na máxima são 24, mas por ir a ele, levou 28, passou e tudo da lei, como o apóstolo, analisa essa questão, de Calo Pedeca? Epa, Calo Pedeca é um problema, muito espiritual, esse problema do Calo Pedeca, está, está, além metafísica, não sei se é assim, que vocês dizem, acima do físico, é mesmo, 100% espiritual, eu vou vos falar, revelações aqui, muito profundas, prestem atenção, Calo Pedeca, nunca foi homem de Deus, Calo Pedeca, é um satanista, satanista, não pode trazer avivamento, na terra, Calo Pedeca, não é de Deus, não é de Deus, mas o que aconteceu, vou vos falar, o imperado tinha completado, 40 anos, já não, que estás preparado, ainda bem que estás no Brasil, isso aqui, amanhã os cães vão se mover, prestem atenção, o MPLA tinha, estava já, para completar 40 anos, da sua existência, quando o MPLA subiu no poder, não havia feito sacrifício, quem favoreceu o MPLA, para subir no poder, foram os portugueses, o principado, usou os portugueses, para lhe entregarem o poder, e fatigaram os outros, até o outro, que estava em melhores condições, do que eles, politicamente falando, FNLA, eu entendo bem tudo isso, meu pai me contou toda a história, agora veja, quando eles subiram no poder, eles tinham que pagar dívida, a dívida, que o MPLA pagou, foi o 27 de maio, porque o diabo, não coloca alguém lá, sem derrama sangue, eles estavam a vir dos maquis, não sacrificaram, não fizeram, qual guerra que fizeram, estavam lá, a bombegar somente, os outros que vinham do Congo, vinham, disparavam, um tiro fugiam, atravessavam a frontera, e diziam que era guerra, qual que era essa, agora fecha, prestem atenção, epa, eu sou muito polêmico, né, quando eles subiram, eles tinham que pagar, o preço elevado, então o sacrifício, eles, como se fossem, tinham feito quilap, estava quilap, na nossa terra, você recebe, sem pagar, depois para pagar, então, no 27 de maio, o MPLA criou, aquela situação, todo mundo, dos espíritos bruxos, macumbeiros do MPLA, criaram aquela, da situação, incitaram Nito Alves, e outros companheiros, com descontentamento, então, nem mesmo, a investida da UNITA, com as forças regulares, apoiadas pela África do Sul, e pelos americanos, e depois de 40 anos, aquele pacto, terminou, porque eles, fizeram esse pacto, há 40 anos, e quando terminou, o pacto, eles precisavam, derramar outro sangue, e geralmente, tem um que eles acham, um companheiro deles, à noite, e eles, criam uma situação, lá no mundo do espírito, incitaram o Calopeteca, o Calopeteca sabia o que ia fazer, o Calopeteca foi sacrificar o povo, ele sabia que aquilo ia acontecer, o Calopeteca era amigo do Cundipoema, o Calopeteca, o Calopeteca subia lá, de noite para o dia, o Calopeteca virou costa, o Calopeteca, aquele foi sacrifício, que renovaram, para manter o partido, no poder, se vocês não sabiam, e derramaram muito sangue, muito sangue, foram enterrados, sim, até hoje, não pisa ninguém naquele monte, tem lá uma unidade militar, por quê? Então, esconder o quê? Ouviu? Então, quando o mundo do espírito, quer fazer sacrifício, quando os bruxos, querem fazer sacrifício, usam alguém, usam algum partido, para fazer golpe do Estado, para fazer, usam manifestantes, porque aquele ataque, que fizeram a Calopeteca, era para, sacrificar a Unita, se vocês não sabiam, o imperador, que incitava a Unita, para fazer manifestações, violentas, e depois, eles iriam, derramar sangue, só que o Saba Cuba, foi inteligente, como um outro, também das trevas, e ele avisou os outros, cuidado, eles querem matar, Saba Cuba, era incitado, pelos jovens, esse movimento, de outro revolucionário, não, 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 primavera, ele lhes falou assim, estão mortos, estão a confiar, os americanos, vão virar as costas, os americanos, têm poços de petróleo, aqui a explorar, vão matar, e eles vão depois, lamentar, vão condenar, e tudo não vai mudar nada, e muitos chamaram, o Saba Cuba, como um frouxo, 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 quando viram, o Saba Cuba, foi inteligente, e não entrou, na jogada deles, então, acharam, aquele herege, porque ele, profetizou, que em dezembro, haveria fim do mundo, e como o diabo, gosta disso, e assim, arrastou multidões, multidões, abandonaram as escolas, abandonaram, os empregos, abandonaram as casas, venderam as casas, foram lá, levados por quê? Por uma profecia falsa, como o da Lena White, sempre eles erraram, porque ele é descendente, do sétimo dia, sempre eles erraram, sim, e assim, foram sacrificados, e o MPLA, ganhou estabilidade, ou o Vixe, ou o Sanugo. Exato. Então, significa que não precisa ir lá, bicar, ou sada de sobas, e por aí fora, o avivamento? Tudo aquilo é mentira. Então, mas calma aí, o mesmo soba, que disseram que, ou o Calpeteca, pisou as sadas de soba, hoje não dá preço? Hã? Na política, não há amizades, há interesses. Quando os interesses, se for embora, os amigos tornam inimigos. Aquilo tudo é ele. Ou quando, calma aí, quando o pessoal morre, os bruxos matam alguém, eles vão inventar sempre uma história. Ah, um ataque cardíaco. Ah, porque excesso de velocidade. Ah, porque os carros estavam em mau estado, não sei do que. Sempre assim, o mundo físico tem que arranjar uma resposta, para explicar, todos os fenômenos, eles explicam. Vamos explicar, no sentido deles, só para conseguir convencer a humanidade. Então, aquilo tudo, porque é o sadas, porque papapá, é tudo mentira. Possivelmente, o povo soube que mandava, os seus discípulos, para fazerem aquilo. Possivelmente. Ou então, o povo calpeteca foi incitado por Satanás, pelo seu chefe, para mandar os seus homens para baixo. É possível. Porque quando o diabo quer derramar sangue, ele cria conflito, entre as pessoas. E do conflito, vai arrebentar a guerra. E da guerra, ele vai derramar sangue. E depois ele vem. Aquela lei, dá uma lei aí, cria problema, depois resolve o problema. Ouviu? Estratégia da manipulação. Claro. Por que o calpeteca não morreu? Porque senão, o calpeteca seria assassinado. Mas como ele estava no negócio, e prenderam ele, está lá. Você vai ver que não vai fazer os 28 anos. Resista a isso. Não vai. Vai chegar uma clemência, vai não ser o que, vão lhe tirar, sai fora. Você ainda não saiu. Ainda não saiu. Bem, aposto, falando sobre isso, sobre os nossos grandes problemas em Angola, e particular em África, vamos falar agora de um outro problema espiritual, que é bem visível e patente na vida dos angolanos, africanos. Vamos falar do fenômeno de marido e mulher da noite. Eu recebo muitas histórias, e quem enche a igreja dos falsos profetas maioritariamente são mulheres que precisam de felicidade. Muitas até têm bom poderio financeiro, bom emprego, mas sentimentalmente a coisa não vai bem. E eu recebo também, já falei aqui, tem um grupo que lidera de oração pela vida sentimental. Se der visto, muitos pais em Angola e em África, e houve um teatro, e tudo o que eu falo tem sempre uma história, eu musica um teatro. Houve um teatro do Cambambis, e o Velho Sarab, o título é O Feiticeiro Inteligente. Aquele teatro, para quem assisti, eu ainda era pequeno naquela altura, do Encena, mas é bem espiritual. E ele diz o seguinte, Melita, para além de filha, também é minha esposa no feitiço. E ele, fisicamente, é pai da menina, mas espiritualmente era rival do marido da menina e rejeitava todos aqueles que se apresentavam como pretendentes. E nós temos essa realidade no nosso contexto histórico real. você vê que os pais sem mais, nem menos, rejeitam. Esse gerro não, mas ele já viu que esse, ao invés de entrar, é um crente que vai trazer salvação para essa casa e eles rejeitam. Fala-nos um bocadinho sobre esse fenômeno de marido da noite, mulher da noite, de mulheres que estão à procura de ajuda espiritual e por vezes acabam por cair na mão de falsos profetas com vez de ajudar. Tem uma menina que me disse que tinha mau cheiro na sua vagina, procurou um profeta e ele disse, não, para esse mau cheiro sair tem que fazer sexo contigo. E ela veio ter comigo e eu perguntei se aceitou disso, não, não aceitei. E ele me disse que assim mesmo que estás de menstruação, com sangue de menstruação, é mesmo bom para o demônio sair. Fala-nos um bocadinho sobre esse fenômeno, aposto. Epa, é assim, a magia africana é terrível. Ele não existe só na África, mesmo lá nas Europas, nas Américas, mas aqui a bruxaria é mais pesada de todas as pesadas aqui. É como se fosse que a origem é onde começou e começou a se espalhar no mundo. Aqui, sim, por isso também, esqueci de falar isso, por isso o sofrimento do povo africano é por causa não somente da tradição e por causa da bruxaria. E o feitiço é filho da tradição. A tradição é a primeira. Depois que nasceu o feitiço e o povo africano está atolado na tradição, na bruxaria. E a bruxaria daqui é muito pesada. Isso existe? Homem noturno, marido da noite, as pessoas que carregam esse espírito. Esse marido da noite pode ser um demônio e pode ser um homem. Pode ser um homem, um tio, um avô, um vizinho, um pai, até o pai. Pode ser mulher, a mãe, aliás, a mãe fazendo-se de mulher da noite. Não existe homem noturno, existe também mulher noturna. Geralmente, as pessoas que foram atacadas com essa maldição, muitas delas herdaram isso. Tem um espírito hereditário. O espírito hereditário significa que as famílias todas sempre foi assim, um espírito de geração em geração. Você vai encontrar naquela família que o relato queiro das avôs, queiro das mães, queiro das filhas, das netas, é a mesma. Ninguém consegue casar, ninguém é feliz, todos têm três, quatro casamentos, separações, divórcios, amarração, cheiro, isso que você falou é verdade, porque ele coloca cheiro no corpo daquela jovem ou daquela mulher para que ninguém ande com ela e esse espírito é ciumento. Queiro, demônio, como bruxo, pode fazer de homem noturno e ele faz ciúmes, ele não aceita que a mulher dele seja tocada, ele até admite que namora, faz outra coisa lá fora, mas casamento eles não admitem, até pode casar, mas depois ele vai perseguir a semente e vai destruir o casamento e por isso as mulheres estão a sofrer, sofrimento infernal e agora vieram os adivinhadores má de Nigéria ou então os que vieram do Congo e outras nações vieram aumentar o sofrimento do povo. Deixa eu te falar o seu Nuki, está a ver essa doutrina das adivinhações africanas é semelhante à doutrina do candomblé, você está no Brasil, candomblé, espírita, aqui também temos os espíritas, aqueles que chamam mãe de santo, as santas, aqueles andam de branco como a igreja toquista, uma igreja espírita, o povo quimbango e outras aí provenientes da igreja católica, a própria igreja católica no geral não, mas tem áreas, alas como os santuários, sim, esses sobrevivem os demônios, papai noque, teosófica espírita, papai noque, sim, olha, esses vivem, sobrevivem, sim, dos demônios, os demônios é a riqueza dessas igrejas ou religiões, quer dos falsos profetas, das adivinhações, quer das igrejas espíritas, quer, até o candomblé não digo que é uma igreja, né, candomblé é assumido que é macumba, mas aqui, agora, aquelas igrejas que dizem, até pregam Jesus, mas verdadeira sinagoga de Satanás, onde há visões, profecias, adivinhações, não que não existe isso da parte do Senhor, estou falando da parte do inimigo, então, aqueles espíritos viraram anjos nesses lugares, quer dizer que quem tem aquele espírito vai dar dinheiro ao quem? O problema do povo virou prosperidade para as igrejas, o povo tem que passar mal para trazer dinheiro na igreja, e por isso você vê, esse falso profeta é isso que você falou, e ele foi, não, tens homem noturno, mas eu tenho que entrar primeiro em você para tirar esse homem, o Tibijos também fazia isso, as mulheres que não concebiam, não, eu tenho que entrar em você e eu vou colocar a minha semente santa e você vai conceber, muitos maridos receberam, não somente na Nigéria, aqui em Angola, receberam filhos que não são deles, é dos profetas, e ele falou, esquece, entrega no teu marido, por quê? Porque o falso profeta é um feticeiro, e o feticeiro negocia com o demônio, o que ele faz para uma mulher que não concebe? Negocia com ele, abre a ala, para eu marcar golo, depois volta a fechar, pelo menos ele vai glorificar, o papai Inok, vai dizer que naquela igreja e vai conceber, e aquele filho é um demônio, não é que não seja a pessoa, mas já nasce endemoniado, com o mesmo problema da mãe, pior ainda, como diz Jesus, pior do que o inferno, então, esses falsos profetas, faturaram, do problema do povo, eu estava a falar com, com os pastores, eu falei, nós vamos fazer tudo, para acabar com os atendimentos, na igreja, não a 100%, mas é isso que fez sofrer o povo, atendimento, é isso que fez sofrer o povo, o povo está a sofrer, por causa dos atendimentos, porque o atendimento é o meio, aonde aconteceram, e ainda acontece barbaridade, aonde as pessoas vão falar, das suas vidas íntimas, aonde as pessoas vão se expor, e os falsos profetas, se apoderam disso, se ele ver que aquela mulher, é necessitada, é uma carente, porque ele falou, depois ele sabe, que uma mulher carente, é fácil se desviar, é fácil cair, e lhe seduz, e lhe faz promessas, sim, atendimento, o povo tem que viver a fé, e para viver a fé, tem que ter a palavra, e conhecerês a verdade, e a verdade vos libertará, porque esse povo, que vive do atendimento, é um povo ignorante, que não quer nada da palavra, só quer dos amuletos, quer falar dos seus problemas, só quer a solução, e assim os falsos profetas, se apoderaram, cobrando, sim, esses serviços, sim, denunciando suas vidas, falando das suas vidas íntimas, a pessoas que não são dignas, porque são mercenários, e assim, se tornaram escravas, se ele descobrir, que você tem dinheiro, e está a passar um problema, esse como o homem da noite, acabou, ele vai atrás de você, e se ele ver, que o teu marido, é um problema, ele põe você contra o marido, e diz, o marido é o próprio problema, o marido é o demônio, o marido é o marido da noite, enquanto você continuar com ele, nunca vai se conceber, nunca vai estar feliz, nunca vai ser abençoada, e ela faz divórcio, e depois daqui a pouco, está a andar com o profeta, e o profeta está a dizer, Deus me disse, que a minha mulher, a minha mulher é irmã fulana, por quê? Porque ele viu, que aquela senhora tem bens, eles queriam sair da miséria, e aí depois, entra na vida dele, umas não ficam com eles, mas só andam com elas, isso fez o Eliseu, fizeram todos eles, fazem todos esses falsos profetas, o sexo lhe segue, a profanação, o adultério, sim, por quê? Por causa do sofrimento do povo, mas, a verdade, glória a Jesus Cristo, é como luz, e a luz, que vem revelar, revelar todas essas práticas erradas, e o povo, pode ser liberto, pode, através da palavra de Deus, sim, pois está escrito, seu filho vos libertar, verdadeiramente serás livre, mas quem é que vai te libertar? O filho de Deus, e o filho vai usar um homem de Deus, não mercenário, os mercenários não libertam nada, pioram ainda a tua situação, hoje mesmo estava a falar, como assim, e eu falei com ela, que não falaria, ninguém vai lhe conhecer, né? E ele me falou disso, estou a vir da igreja pentecostal, e eu estava a andar com o meu pastor, e eu falei, se eu abrir a boca e falar, vão dizer, esse gosta, esse gosta, disse, muitos anos andar com ele, mas a minha consciência, ah, se me acusava, eu dizia, isso está errado, e quando ele falava, está errado, ele dizia, esquece, Deus vai entender, Deus é bom, ouviu-se a nuca, existe homem noturno, existe, e é preciso você procurar um homem de Deus, que está ungido por Deus, para expulsar esse demônio, e te mostrar o caminho da verdade, porque não adianta expulsar o demônio, e sair dali, vai nas práticas, era da prostituição, vai nas práticas do umbandismo, da tradição, depois o demônio volta, Jesus falou, o espírito imundo, quando tem saído, depois ele voltará, não mais sozinho, mas com sete, e a vida daquela pessoa, será pior do que antes, então o homem de Deus que liberta, mostra o caminho, qual o caminho, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho estreito, o caminho da santidade, e você vai, depois se armar, e você próprio, vai se tornar uma guerreira, vai se autodefender, não depender, 100% de, desde, 30 anos, sempre a depender dos amuletos, se não te pôr as mãos, não vais dormir, e assim vocês pagam, uma fatura muito grande, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, já aposto, uma pergunta, que sempre as pessoas fazem, ficam indignadas, o aposto já me respondeu, essa pergunta, só vou fazer publicamente, para que também, as pessoas tenham, uma resposta pública, será que o aposto, existem outros homens de Deus, o aposto já me falou, que os que apareceram, e estão a sofrer, e está ligado também, o espírito antiprogresso, queria que o aposto, nos explicasse muito bem, sobre isso, onde estão, então, os outros homens de Deus, que não apareçam, assim como o aposto apareceu, epa, isso é muito complicado, deixa eu te falar, uma coisa, que é muito profunda, Sianuki, é assim, a África, Angola, na África, é terrível, os poderes das trevas, são terríveis, a bruxaria, é terrível, as potestades da África, são muito pesadas, e poderosas, o principado de Angola, é terrível, é só você ver, como é que você acha, um país, onde um homem, ficou 38 anos no poder, como é que você acha, um país, que um partido, há mais de uns 40 anos, está no poder, o que você acha com isso, se mostra a força, do principado, o que você acha, é um país, que a religião, é muito forte, o catolicismo, é forte, e as igrejas evangélicas, todas caídas, tradicionais, sem todos, até pastor, para você vincar, tem que fazer pacto, com o diabo, você não sabia disso, para vincar, tem que fazer pacto, com o diabo, esse juramento, que eles fizeram, não é somente, no campo financeiro, até, principalmente, no religioso, ou espiritual, para vencer aqui, você tem que abalar eles, tem que lhes, colocar de joelho, tem que te respeitar, e sabe o que que levou, aleluia, o homem da cruz, ser respeitado, é a cruz, e essa igreja, não carrega a cruz, sem a cruz, não há vitória, pois está escrito, juro, pela minha vida, todo joelho, vai se dobrar, diante de mim, e toda língua, vai confessar, que eu sou senhor, no céu, na terra, e debaixo da terra, e essa igreja, não leva a cruz, o que é isso cruz, a renúncia, da própria vida, essa igreja, não tem uma vida, de oração, essa igreja, jejum, uma vez a outra, essa igreja, os pastores, oram 10 minutos, vai libertar quem, ele, o povo é um escravo, que precisa ser liberto, esse pastor, todo que está, a trazer essa profanação, você vai me perguntar, para eu acreditar neles, não, tudo, é lixo, houveram homens, que tiveram iniciativas, tentativas, eu, o povo, eu estive com eles, que não tinham pacto com o diabo, que não eram satanistas, não eram feiticeiros, mas, evaporaram na caminhada, porque aqui não é fácil, quando, Augustinho Neto falou, que Angola seria, por vontade própria, trincheira, firme da revolução em África, não falou somente, no sentido político, é muito mais no espiritual, aqui é o epicentro da guerra, se, quando o diabo descobre, que aquela nação, foi escolhida, para um propósito especial de Deus, o diabo, investe sobre aquela nação, o investimento, sobre aquela nação, é para que, aquelas pessoas, comissionadas, para vir libertar, ou cumprir o propósito de Deus, encontrem dificuldades, por isso Jesus diz, desde os dias de João Batista, até hoje, se faz violência, porque, João veio para cumprir, uma missão, muito difícil, importante, apresentar, apresentar o filho de Deus, e o diabo investiu, e Jesus está a dizer, que desde aqueles dias, não é fácil, não somente naquele dia, e nós estamos no tempo do fim, e Angola, foi escolhida, é uma nação escolhida por Deus, para trazer o avivamento na terra, a última comissão, a chuva, a seródia, a chuva, a seródia, a última chuva, a última colheta, o que você esperava, por isso tem ditadores terríveis, homens, como já falei, estrangeiros, dominando sobre esse povo, sem piedade, os macumbeiros aqui, é aqui onde tem o exército, que guerreia, as guerras mundiais, você não sabia, além de você também estivesse, com aquele feiticeiro, quando ele falava isso, ele dizia que, homens desgostosos de si mesmo, exato, e ele dizia que, os controladores do mundo, quase todos angolanos, quando eles começaram a ver, o Paulo Anguizu agitar, os ventos lá, da Coreia, eles já queriam ir atacar, o Paulo Anguizu, aqui queriam já ir, é aqui, aqui é o trono de Deus, aqui vai nascer, o grande avivamento, e o diabo fez, um grande investimento, e por isso, todos que tentarem, levar sério o evangelho aqui, terminam, na praia, mortos, se não são corrompidos, vão se frustrar, ou então, vão matar eles, uns estão doentes, uns vão ficar doentes, uns ficaram frustrados, vão desistir, casamentos destruídos, é incrível, e por não conhecerem, essa verdade, eles desistem, muitos estão presos, entraram na guerra, foram, você está pensando, você mesmo falou, o Paulo fez guerra, no tumba, já orou muito, era porque ele veio, de uma igreja, de um homem de Deus, chamado Adinabala, no tumba, já foi um guerreiro, terminaram como? O próprio Manoel Jesus, aquele pastor da Universal, que orava muito, terminou como? Mostra-me, onde está o quem? Jorge Batista, o Manoel Maria, Jorge Batista da Pentecoste, ou do Pentecostal, orava muito, e se joava muito, terminou como? Sadraque, é teu amigo, Sadraque não orava muito? Vai lá lhe perguntar, se ele ora zero, zero. Como você sabe? Eu sei tudo. Vai perguntar no Sadraque, se ele ora das zero a zero. Mas eu ouvi a história dele, alguém vem me falar, tem um rapaineira pastor, ele ora das zero a zero. Aqui o poder do conforto é terrível. Quando você tenta tocar as trevas, eles vêm e fazem aliança contigo, e eles te abrem as portas, e eles dizem, você é especial. E aí os homens dormiram na sombra da bananera, não na sombra do Onipotente. E assim, relaxaram, e todos eles em pecado. Porque quando eles te deixam cair, ou então te levam no conforto, depois te deixam cair. Essa é a realidade de Angola, um juramento que foi feito. Você sabe muito bem da história, quando nós começamos a guerra, sim, os bruxos mandavam recado, e diziam, quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês vão aonde? Os outros tentaram, não conseguiram. Até malucos falavam, vocês vieram trazer aquele avivamento, esquecem. Os bruxos mandaram recado, nós estamos avivados há milênios, e vocês estão a vir hoje aí, porque querem o avivamento, esquecem. E houve derramamento de suor e sangue. Ouviu? Estou falando sangue e sacrifício. É incrível para abrir os céus dessa nação. E se você não vence, eles te vencem. Porque não existe empate nessa batalha. Ou você vence os poderes da estrela, ou você é derrotado. Não é empate. Quem ousou? Os que ousaram, pagaram uma fatura muito grande. Os que entraram na guerra, ou que não aceitaram fazer aliança com eles, ou estão a sofrer. Os que estão frustrados. Eu estou a falar com convicções, com reconhecimento da causa. Sem a vitória, ninguém vai ajudar os outros. Lembrei-me de um debate que houve, o Manoel Maria, o apóstolo esqueceu de citar, um das pessoas que o Clemente disse que orava muito, e saía fogo na mão, quando levantava as mãos. É o Manoel Maria. Mas depois houve um debate na rádio, na rádio, entre o Manoel Maria e o próprio Charles Bois. O Charles Bois disse que quando ele se encontra com o homem de Deus, ele senta energia, mas olhando para aquele homem, ele desdenhou nele, dizendo que eu estou aqui contigo a falar, mas não sinto nada, não estou a ver nada, mas já senti certos homens de Deus, quando você se encontra com ela, uma energia que que você sente aquela vibração, e já sabemos que é um homem que é a adoração. Agora, o que esses homens podem fazer para ressuscitar? Eu queria que o apóstolo falasse sobre os benefícios do avivamento. O que o avivamento traz? Porque vocês sabem, não, estamos a buscar avivamento, o apóstolo está lá, mas o que o avivamento vai trazer para motivar as pessoas nessa busca pelo avivamento? É assim, aqueles que um dia estiveram de pé e caíram, se eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, vão acordar. E vou ensinar como é que o homem de Deus blasfema contra o Espírito Santo. Um homem que estava de pé, um homem que estava a buscar na sua meninice, queria Deus, queria Deus, queria Deus, queria Deus, e se apercebeu que ele poderia trazer avivamento e orou, 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 orou. Infermaram ele e deixaram cair. Se ele fazer pacto com as trevas, esse blasfemou contra o Espírito Santo. Não estou a falar daqueles que a sua natureza é mesmo pecaminosa. Esses aqui podem fazer pacto com o diabo, ainda não blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles continuam desde o princípio que eles são eteus. Nunca houve verdade neles. Eles também podem acordar. Mas aqueles que já estiveram de pé e eles foram fazer aliança com Satanás, esses ofenderam o Espírito Santo. Mas aqueles que estiveram de pé e estão na miséria e foram frustrados, desanimados, muitos deles abandonaram os altários e foram trabalhar, mas estão em pecado, quando vier o avivamento, vão ressuscitar. E o avivamento tem três fases. Você vai encontrar isso na parábola da semente de Jesus. E ele disse que um deu 30, o outro deu 60 e o outro deu 100. Que é isso que Paulo também fala. Uma é a glória das estrelas e outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. As três glórias. Na primeira glória, ninguém ressuscita. Ninguém. Na segunda glória, há alguns como esses aqui que pecaram vão ressuscitar. Mas os que têm impacto com o diabo só vão ressuscitar na última glória. E o diabo, sabendo que o avivamento traz ressurreição dos homens caídos, desviados, ateus ou então apóstatas, por isso vai os matar antes de alcançar lá. Você sabia disso? Antes de chegar lá, o diabo vai começar a matar. Claro, há uns que o povo de Deus vai defender mesmo estando caído, mesmo tendo o pacto tenta lhe matar, escapa. Ele já vai saber. Não, essa aqui tem uma vocação da parte do Senhor. Mas a maioria vai morrer. O diabo já sabe. Ele já tem os limites, ele sabe. Bom, quando o reino de Deus se manifestar até esse nível, até essa medida, é perigoso. Eles vão acordar, então começa a matar. É isso que vai acontecer. Mas aqueles que se esforçarem, mesmo não alcançando esse nível tão grande, se esforçarem, pois está escrito, socorri um que se esforçou. Esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. Mas a maioria vão perecer. Esses que estão a pregar as bolotas dos porcos, os apóstolos, muitos deles vão ser assassinados para não que não resistirem. Porque o avamento é libertação. Deixa eu vos falar o que é o avamento. Lembre-se dos hebreus. Os hebreus ficaram 430 anos na escravidão de faraó. Essa escravidão era política e também do pecado. Porque eles praticavam tudo o que o Egito praticava. Adoravam Deus Nilo, adoravam os deuses, só tinham a informação. Pai Abraão, Pai Isaac, só tinham a informação que Deus os visitaria, mas continuavam nas mesmas práticas. Agora, Moisés ficou 40 anos sendo preparado por Deus. E quando ele veio, teve que lutar com os poderes das trevas. As 10 pragas que aconteceram no Egito hoje representam os 10 níveis espirituais, das batalhas espirituais, das guerras espirituais, ou então dimensões espirituais para libertar a igreja, os filhos de Deus. E Paulo já falou dessa libertação, que a criação está gemendo com dor de parto esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão no pecado, estão sobre, fala o Paulo, e no espírito, sobre a escravidão, sobre a servidão do pecado, não por a culpa dele, mas por a culpa daquele a quem a sujeitou, através de Adão, que entregou o reino a Satanás, veio o segundo Adão, recuperou o reino, mas a igreja negligenciou e outra vez o diabo marcou o golo. A igreja, sabe onde está o reino de Deus? Deixa eu te falar o mistério. Igreja católica, é onde está maniatado o reino. Tudo que acontecer, quer lutar e outros movimentos, não é reino. É somente graça, graça por graça, para dar lugar ao reino. E quando o reino está preso, tem que ser recuperado, porque Jesus disse, ninguém vai entrar na casa do valente para repartir os seus bens, se primeiro não maniatar o valente. Ouviu? Glória a Deus, como dizem os povos da minha terra. Então, o avivamento é libertação. Hoje, talvez, não é libertação política, porque Jesus disse, aquele que comete pecado é servo do pecado, e seu filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. O escravo não vai permanecer em casa, mas somente o filho vai permanecer. E para se tornar filho de Deus, tem que ser, por isso você vê igrejas atoladas no pecado, os crentes continuam no pecado, pastores em pecado, esse pastor que faz sexo com a filha, com a serva, ou então com o membro da igreja, o que ele vai ensinar no altar? Esse pastor que namora, esse pastor que faz feitiço, vai trazer vida no altar? Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova, e Jesus disse, toda planta que o meu pai celestial não plantou, vai ser cortada para ser lançada no fogo, e o machado está posto à raiz das árvores, árvores infrutivas têm que ser cortadas, então libertação, libertação do pecado, e o avivamento, e o povo que estava em trevas começou a ver luz, e os que habitavam em região da sombra da morte, também resplandeceu a luz, e o mesmo Jesus, quando ele veio libertar o povo do pecado, e a palavra de Deus se cumpriu nele, dizendo assim, o Espírito Senhor jovem-se sobre mim, ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião, ouviu? Liberdade, e os israelitas pensaram que Jesus veio para lhes dar liberdade política, e por isso queriam colocar Jesus como rei, e expulsar Herodes e Pilato, mas Jesus disse, vocês não sabem, de que reino vocês são? De que espírito? Você está a pensar que eu vim para reinar, o meu reino é desse mundo, mas Jesus veio para libertar as pessoas do pecado, e o homem quando é liberto do pecado se torna filho de Deus, e o filho de Deus andará em santidade e no temor, e o filho de Deus caminhará para o céu, o mundo não era digno para eles, mas essa igreja atolada no conformismo, sim, uma igreja fria, uma igreja materialista, uma igreja que inverteu tudo, a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, e eles disseram, busquem primeiro as outras coisas, e o reino dos céus e as suas justiça, Deus não acrescenta o seu reino, Deus acrescenta as outras coisas quando o homem achar o reino, e Jesus disse, o reino desde o dia de João Batista só se é alcançado pelo esforço, pela violência, tem que impor, é guerra, é cruz, ou sim, tem que amar a cruz, a cruz, tem que carregar a cruz, e assim você vai abalar os poderes das trevas, os demônios não temem título, não temem gravata, não temem nome, não temem curso, não temem palavra, letra, não temem isso, eles não temem isso, eles temem a cruz, cruz significa o homem que vive o evangelho, o homem que ama o Senhor, o homem que renunciou o mundo, o homem que aborreceu a sua vida, o homem de oração em Jesus, ah, eles impõem respeito na terra, impõem respeito no céu, os anjos respeitarão ele, coloca medo na terra, medo no inferno, porque quando os demônios vêm em pé da terra para atacar a igreja, os crentes, eles recebem ordem, cuidado, não toque no homem que carrega a cruz, senão você vai explodir, mas você está cheio de letras, com a igreja grande, cheia, vão te dar corona, por isso você vê, coronavírus vem provar a igreja no mundo, oh, se anuque, corona, qual é o pastor que está pregando contra o corona, qual é, eu quero ouvir alguém dizer, corona, aqui expulso, todo mundo está em silêncio, estão a pregar tudo com máscara, tem que guardar as medidas, tem que lavar as mãos, não estou dizendo que o povo não pode fazer isso, mas os pastores estão com medo de apanhar a corona, corona, se você não sabia, o cianuque, é o desafio entre a verdade e a mentira, os mentirosos vão apanhar a corona, mas os verdadeiros vão prevalecer, corona, é como a vara de monzões, e a vara dos falsos profetas, dos magos do Egito, uma coisa aconteceu, as varras dos magos foram engolidas, aleluia, a serpente, glória a Jesus que veio das varras dos magos desapareceu, e a vara de monzões prevaleceu, coronavírus é um desafio entre os magos e ele e monzões, a bíblia diz que na oitava praga, os magos já não se aproximavam de monzões, monzões era grande no Egito e era destemido, somente o faraó continuava a lhe resistir, mas na nona praga, o faraó prometeu matar monzões, e monzões disse, nunca mais você vai ver o meu rosto bem falácea, nunca mais, e desde aquele dia Deus começou a matar, e a décima praga veio a morte dos primogênitos, porque quando você ameaça um homem de Deus, Deus começa a matar, é só ameaçar, o faraó ameaçou, e Deus matou. Glória a Deus. É incrível, o povo sabe o que está dizendo, mas não é esse o meu amigo que eu conheci, então você, quando eu fui no deserto, as pessoas começaram a criticar, mas esse homem, uns disseram que eu fugi, que eu fugi a miséria, que não sei o que, que eu estava maluco, e eu estava levando, você sabe a história, uma menina vindo de Portugal, ai, coitado da menina, ai, coitado da menina, sim, tem que pagar o preço, pastor, olha o que que diz o senhor, através do profeta, Isaías, eles estão de atalaia, mas estende as mesas, e as camas, sim, são cães gulosos, não podem ladrar, amam toscanejar, amam as camas, o atalaia tem que jejuar, o atalaia tem que ficar acordado, para vigiar em oração, o atalaia, quanto tempo os ministros de Angola, oram para trazer avamento? 10 minutos? Não é suficiente, tem que orar como Jonathan Eduardo, 12 horas de joelho, 24 horas, 3 dias, 4 dias, 7 dias, 1 semana, 14 dias, 30 dias, beijo o elho, chorando como Raquel chorava em Ramã, em Ramã só ouviu uma voz, lamentação e choro, é Raquel que está chorando pelos seus filhos, não aceitou ser consolada, sabe por quê? Porque os seus filhos não existiam, mas esses estão consolados com as bolotas dos porcos, sim, esses são como Isaú, que negociaram a sua primogenitura, com o prato de lentilha, não, você tem que chorar, tem que chorar como Raquel, tem que gemer, tem como diz o brasileiro, tem que pagar a caminzola, para você poder ajudar o povo, e o mesmo Jesus disse, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário foge, o mercenário vem, vira logo e foge, porque não tem interesse pelas ovelhas, só tem interesse pelas carnes que a ovelha oferece, as mulheres bonitas, para serem violadas, as moças, para serem violadas, os que tem dinheiro, para trazer o dinheiro para eles, com propósito mentiroso, sim, eles são brasas apagadas, são espinos, todos aqueles que quiserem lhes tocar, tem que se armar com uma laste, como diz a Bíblia, mas o homem, aleluia, que busca o Senhor, vai se cumprir a palavra do Senhor, que diz assim, e eu faço dos meus anjos ventos, e dos meus ministros, labaretas de fogo, labaretas de fogo, onde está fogo na terra, onde está fogo, o diabo tem que fugir, o fogo e a glória de Deus, mas os ministros estão apagados, cheio de conhecimento, cheio de letra, mas eles não, aleluia, dobram o joelho, para pagar o preço, a igreja do século XX, aleluia, ou então XIX, para trás, eram homens de oração, glória a Jesus, mas essa igreja do século XX, que foi adulterada pelos americanos, com a mensagem da prosperidade, e o coaching endemoniado, com o espírito da aviação africana, vieram trazer problema para o povo, o povo foi buscar solução, e eles lhes entregaram ainda, cargas pesadas, como faziam os escribas, vocês entregam cargas pesadas ao povo, e vocês mesmo nem com um dedo, conseguem mover, o pastor da Universal, quando está no altar, diz que ele tem fé, tem que dar a sua casa, sai como um altar, continua na igreja, não consegue dar nem, uma bicicleta, mas ele pede ao outro, não tem fé, ele saiu, está lá na igreja, já não faz isso, hipócrita. Boa, boa, apóstolo, eu não quero muito olhar aqui para os comentários, mas quero responder o comentário, de um dos jovens, acho que ele é brasileiro, e está a falar, estes livros aí atrás, não tem nada, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, o apóstolo citou aqui, sabe que, falamos de Martinho Lutero, que trouxe a reforma protestante, João Wesley, o João Wesley, trouxe uma chama na Europa toda, esse homem era um teólogo, o grande problema não está em si, na própria teologia, porque os teólogos deram um grande contributo, tanto na tradução, no comentário das escrituras, mas o grande problema que nós temos, é que as pessoas adormeceram apenas no conhecimento, e não buscaram o poder. Outro exemplo que eu queria dar, outro exemplo que eu queria dar, é mesmo aqui no Brasil, por exemplo, sabe, eu aposto que já falou isso comigo, depois daquela live, disse, eu passei, eu não caí no Brasil, tem muita teologia, tem que buscar, então, para dizer o seguinte, mesmo aqui, por exemplo, você vê, tem muitas sociedades secretas, é mais fácil você ver os pastores famosos, a falar contra o catolicismo, a falar contra outros problemas, mas ninguém toca na sociedade secreta, ninguém fala mal da maçonaria, ou de outras sociedades, mas os pastores têm medo, eu penso que, precisamos sim, de homens corajosos, como apóstolo, de denunciar o pecado, de denunciar aquilo que está mal, mas precisamos unir, tanto o conhecimento, com o poder de Deus, o que o apóstolo tem a dizer sobre isso? Epá, é assim, o caso do Marcos Lutero, o caso de João Wesley, o caso de muitos outros homens, Deus, ou a proeza que tiveram esses homens, não foi nas letras, ai do homem, lembra-te quando você me falou, estou indo ao Brasil, eu me lembro como hoje, eu estava no monte, aposto, eu vou no Brasil, eu até que incêndio, vai, mas uma coisa eu te falei, o povo, isso é o que você falou, o povo brasileiro, está cheio de letras, tem PHD, tem mestres, tem doutores, doutores, mas doutores, grandes universidades, não é como essa vossa aqui de Angola, lá no CC dos Pentecostais, no Cacoaco, lá em grandes escolas, grandes escolas, uns foram na América, se formaram, eu falei, se você ir mais com as tuas letras, com o conhecimento, ó, você não vai vincar, mas, se você ir com poder, então você vai ver que você, glória a Deus, vai, aleluia, prosperar, essa prosperidade não é dinheiro, é tudo, você vai prosperar, e você, confirmar isso, não é verdade, agora veja, quero, Lutero, quero, Jonathan Duarte, quero, João Wesley, qual é a vida que eles tiveram, e vamos comparar outros teólogos, que não tiveram a vida desses homens, desapareceram no tempo, João Wesley, jejuou toda a vida, duas vezes por semana, eu fui procurado por uma jovem que veio de Portugal, do Brasil, foi fazer o curso de pastor da metodista, quando estava no monte, e ele me viu lá no Brasil, e fez tudo para me procurar, possivelmente você deve conhecer, não sei, porque você também, as suas origens são metodistas, quando fala do metodismo, você nunca até tem problema, fala com muita cautela, porque estão lá, suas sementes, seus avôs, tudo está lá, eu sei disso, preste atenção, essa jovem me perguntou, eu disse, eu te vi no Brasil, eu sou pastora, eu fui numa bolsa, fiz a teologia, o curso superior, e já fui consagrada pastor, mas uma coisa que eu vi em ti, algo diferente que nós não temos, e isso me levou a viver contigo, me ensina, o que eu devo fazer, não sei o quê, calma aí, não sequer eu lhe falei, esqueci isso de ser pastor, eu falei, bom, não vamos tocar nesse assunto, só lhe falei, sabe, eu lhe falei, o metodismo foi fundado por um homem, que tinha uma vida de oração e jejum, agora vai se, o Emílio de Carvalho, o João não sei domingos, não sei quem domingos, não sei quem Gaspar, se ele fala da oração e jejum, e eu falei, eu ouvi relatos, até jovens que tentam criar revolução lá, são expulsos da igreja, dos grupos, se aparecem jovens a quererem orar e jejuar, vão ser chamados, e eles dizerem, vocês estão a brincar, e ele, a jovem me falou, eles dizem, que essa igreja foi fundada com, foi firmada com louvor, eu falei, mentira, João, João, esse que fundou o metodismo, não era cantor, mas é com oração em Jesus, por que ele está a esconder isso? Porque são feiticeiros, porque senão vão trazer uma revolução dentro da igreja, ouviu? Então, quer um como outro, esses tiveram classes, tiveram teologias, mas eles fizeram uma outra coisa, e o que eles trouxeram impacto na terra, não foi a escola, que eles tiveram, os diplomas, e a vida de oração, você imagina um homem que jejuou toda a vida, duas vezes por semana, um homem que fez vigília, todas as sextas-feiras, segundo a história, que toda a vida dele, é incrível, e a Bíblia, a história diz que João Wesley, era um homem de muita oração, até tem lá um lugar onde ele orava, virou já um lugar histórico, parece que você já ouviu essa história, aonde os americanos, e outros povos da terra, vão lá dobrar o joelho, dobram lá o joelho, para receber a unção, qual unção? A unção tem que buscar, e as pessoas pensam que, ao ir dobrar o joelho, aonde João Wesley orava, e vai sair de lá, ungido, veja Jonathan Eduardo, ele orava 12 horas, 12 horas, a história diz que, ele foi, glória a Deus, acampar-se numa casa, de um amigo, pastor também, e o pastor mandou o filho dele, vai chamar o pastor Jonathan, para o mata-bicho, e o pastor Jonathan, estava de joelho a orar, e ele disse, deixa orar, chama o Jonathan para o almoço, e o filho foi espetar, papá, está orando, deixa orar, chama ele para o lanche, daqui a das 15 horas, chegou lá, vou estar a orar, 12 horas, veja Charles Finney, Charles Finney, um advogado, glória a Jesus, que fez tremecer a terra, no tempo dele, na sua geração, orava a segunda história, e ouvi da boca do, do quem, do, como é, esse americano, que esteve aqui, na cidade dele, Reinaldo Bonk, esse que morreu, aquele velho aí, Bonk, Reinaldo Bonk, não, 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 um outro que vem aqui, Angola, você parece, tem aquele velho aí, que morreu já velho, muito velho, o, depois vou me lembrar do nome dele, ele fez uma reunião, aí quem tem ele convidado, é o combate espiritual, lá na cidade dele, veja, ele falou, eu estive lá, e ele disse assim, Jonathan Eduardo, orava, uma semana, fechado, no quarto do hotel, passa a dia, passa a noite, glória a Jesus, e ele se aproximava, aos pecadores, e os pecadores, sentiam a convicção, do pecado, sabe o que faz, com que o pecador, sinta a convicção, do pecado, não é o poder, é a glória, você se tiver, cheio de poder, e os pecadores, continuarem em poder, os pecadores, vão se alegrar, e vão aplaudir, mas, quando você está, cheio da glória, de Deus, e os pecadores, vão sentir-se, compungidos, como no dia, do Pentecoste, e Paulo, fez um discurso, simples, Pedro, aliás, e os pecadores, disseram, varões galileus, o que faremos, para sermos salvos, e a Bíblia diz, se foram tocados, compungidos, em seus corações, é convicção, sentir convicção, do pecado, e ver que eles são miseráveis, precisam de Deus, é a glória de Deus, como está escrito, quem pode estar em pé, diante de um Deus santo, santidade, santidade, é que traz a glória de Deus, mas não haverá santidade, se não houver, uma vida de oração, porque a vida de oração, em jejum, vai matar a vontade carnal, e a vontade carnal, quando morre, o homem se torna santo, e quando o homem se torna santo, a glória de Deus, enche a casa, e quando a glória de Deus, encher a casa, ninguém vai ousar, e se atrever, para entrar na casa, e a casa, ficou cheia da glória de Deus, lá em Jerusalém, no dia da inauguração, do templo, e o que que aconteceu, céu se anuque, e os sacerdotes, se prostraram, e Moisés desceu com a glória, e o povo fugia, e te aquilaram, para dizer, Moisés, Moisés, vão matar o povo, ponham um véu, aleluia, porque eles tiveram, 40 dias, na presença do Senhor, mas aleluia, e ele disse, o ímpio, não pode entrar, na minha presença, o imundo, não pode entrar, na minha presença, o cananita, não pode entrar, na cidade santa, e o mesmo Jesus, Moisés, ficou seis dias de jejum, antes que o Senhor, descesse, e depois no sítimo dia, ele chamou, agora sim, mataste a tua carne, entra na minha presença, ou na presença do Senhor, aonde o mortal, é absorvido para a vida, Elias comeu o pão, que veio do céu, glória a Jesus, caminhou 40 dias, e 40 noites, veja o que aconteceu, no Carmelo, no Carmelo, Elias mostrou poder, mas não mostrou glória, o mesmo povo, que aplaudiu o seu Senhor, a Deus, o mesmo povo, depois apedrejou ele, o mesmo povo, voltou a adorar, os seus deuses, mas quando ele caminhou, 40 dias e 40 noites, na força daquela refeição, e ele foi ter com Deus, aleluia, no monte do Senhor, Elias, Elias, o que estás a fazer aqui, Senhor, mataram os teus profetas, acusou Israel, sim, o Senhor não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz delicada, e suave e mansa, o Senhor apareceu, sabe o que aconteceu, desde aquele dia, a glória de Deus, encheu aquele homem, nunca mais fugiu, Jezabel, matou o filho da Jezabel, na montanha, e ele mandou homens, para ir consultar, ao Deus de Cron, e ele disse, disse a ele, vai morrer, na cama que ele subiu, e Jezabel estava lá no palácio, porque que não mandou, quem é que está a mandar, Ricardo Elias, mas a primeira vez disse, diz aquele homem, juro, amanhã mesmo, eu vou matar ele, mas agora, que vem com a glória, Jezabel, temeu Elias, toda a sua vida, o filho, aleluia, de Jezabel, glória a Deus, foi morto na cama, e foi até lá, e disse, estás morto, não disse, matem ele, porque estava cheio da glória, aleluia, é isso que falta, é isso que falta na igreja, para que os pecadores, possam sentir convicção, convicção do pecado, se não podemos pregar, 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 muito conhecimento, é como dar de comer, bifes, sim, ovo estrelado, é uma criança, que tem problema de barriga, dor de barriga, de enfermidade, os bifes não vão curar ele, tem que receber, o dinamite, e a glória do Senhor, power, o fogo do Senhor, e a sua presença, e assim, você marcha nessa terra, e Deus fez promessa, e os povos, que estão em trevas, vão andar sobre a luz, que nasceu sobre ti, porque, vamos voltar a pergunta, que você me fez, porque os reis, não respeitam a igreja, não somente em Angola, porque não apareceram homens, que convencem os reis, eu fui, recebi um homem no monte, que me falou assim, nós vamos nos bruxos, porque a igreja, não tem nada para nos dar, os mesmos pastores, são nossos companheiros lá, está a sair, o governante, está a sair o pastor, na casa do Charles Boat, esse governante, vai lá para fazer campanha, política, para ganhar votos, mas se converter não, mas quando o povo, aleluia, o homem de Deus, está cheio do poder, da glória, os governantes, como diz a Bíblia, os reis, vão andar sobre a glória, sobre a luz, que nasceu sobre aquele homem, mas é um preço, que se paga, para você se encher, da glória dele, ai, olha Davi, que amava a glória do Senhor, mas ele conhecia o segredo, para estar cheio da glória, oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada, te buscarei, oh Deus, a minha alma, tem sede de ti, e a minha carne, te deseja, te deseja, é uma terra seca e cansada, sacrifício, onde não há água, parabéns, o inimigo fica irado, sempre assim nas lives, quando fica agitado, dele, a imagem, a imagem tinha colado aqui, consegue me ouvir? Sim, agora sim, eu estava aqui parado a olhar, porque a imagem tinha colado, está quente isso, agora Apóstolo, mais uma pergunta, sobre, vamos falar uma realidade, quem é brasileiro, ou quem não é angolano, não vai entender, em Moçambique é um outro nome, mas em Angola, chamamos Mayom, Moçambola, e apresentou até na TPA, apresentou até na TPA, uma família, acho que é no Ijo, qual é a província, de um jovem, que apareceu depois, no Zaire, não é? Um jovem, que apareceu depois de morto, um jovem, que apareceu depois de morto, eu quero que o Apóstolo, me fale um bocadinho sobre isso, será que o avivamento, vai trazer, essas pessoas de volta, esse fenômeno, muitos não acreditam, uns dizem, o Llang, por exemplo, disse de morte falsa, na verdade, não é a pessoa que morre, mas é um pacto, e outra coisa que eu me apercebi, é que é chamado de pacto da morte, que muitos pais, eles são que tiram a virgindade das filhas, fazem sexo com as filhas, e depois, tem muitas meninas que viveram isso, e nós que ouvimos, às vezes as lamentações das pessoas, elas comentam, que o Apóstolo tem a nos falar sobre isso, e através da oração, podemos vencer isso, ou o avivamento é que vai trazer também isso aí, a libertação das suas cativas na maiambola. Existem três formas das trevas prenderem as pessoas, o homem é tridimensional, espírito, alma, corpo, tem pessoas que, sua alma e seu corpo vivem aqui, mas o seu espírito está no vale, pode ser no vale, pode ser amarrado no embondeiro, algum lugar aí, preso, e as consequências de um homem, que tem, o seu espírito preso, é que ele não tem paz, nada dá certo, tudo amarrado, vícios, e outras coisas. Prisão na alma, como ser humano, eu estou a trazer profundidade das riquezas aqui, como ser humano é alma, e quando a alma sai no corpo, o homem, perde todos os afetos, todo o intelecto, tudo desaparece, por isso, as pessoas que, que sua alma sai do corpo, eles ficam no estado de coma, ou então no sono, ou no estado de coma, e o espírito, como é que dá vida, a alma, o homem estará vivo, respirando, mas não pode nem levantar a mão, nem olhar, nem falar, e vai encontrar muita gente, nos hospitais do estado de coma, a terceira forma deles prenderem, todo completo, corpo, alma, espírito, e essas pessoas, que foram presas, até com seus corpos, muitos deles desapareceram, até os parentes não sabem onde foi, outros, até enterraram eles, mas é falso corpo, casca de bananera, está vendo aquela planta aí de bananera, eles simulam, e o mundo físico vai ver o corpo dele, com o cabelo, como os meus olhos grossos, cabelo assim, se era nazireu como eu, muito cabelo, mas quem conhece as profundidades de satanás, vai ver que tem um pau aí, ou então um maluco, vai ver que aí tem um pau, não tem homem aí, quero um como outros, estão presos, olha o que que a Bíblia diz, a respeito de Jesus, e o povo que estava em trevas, viu luz, quem são os que estão em trevas? Os pecadores, os ímpios, mas ele ainda acrescenta mais, e os que habitam, no vale, ou então na região da sombra da morte, pode ser chamado vale da sombra da morte, região da sombra da morte, é a mesma coisa, também verão, Jesus não falou, verão luz, onde que está esse vale? Davi fala desse vale, ainda que eu ande, no vale da sombra da morte, não temerei maluco, assim como existe, a região celestial, que é acima da terra, onde estão os principados potestados, também existe a região, do vale da sombra da morte, abaixo da terra, está no mar, tem vários lugares, não é no inferno dos condenados, até muitos chamam isso, a primeira parte do inferno, a primeira dimensão, não sei como é, que é o primeiro nível do inferno, muitos vivem aqui, mas estão presos no vale, com consequências terríveis, presos, como os malucos, os malucos já não estão lá, suas almas estão presas, mas ainda não morreram, porque o corpo, o espírito está aqui, e no lugar da alma, para manter o corpo de pé, ainda fala, anda, tem lá uma legião de demônios, por isso o maluco perde tudo, toda a sensibilidade, pode comer fezes, já não está aí, agora, se Jesus disse que, queiram uns como outros, poderiam ver luz, e como a luz chegar até lá no fundo, plenitude do reino de Deus, quando o homem alcançar a plenitude do reino de Deus, ou então a plenitude de Deus, já falei, o reino de Deus dividido em três medidas, 30, 60, glória da estrela, glória da lua, glória do sol, quando o homem alcançar a plenitude de Deus, ou o reino de Deus, for trazido na terra, na sua plenitude, ou de uma maneira plena, então, até os que foram vendidos na maiambola, pulam, estou falando aqueles que foram lá com seu corpo, pulam, malucos, por isso você vê Jesus, chegou ao gadareno, a alma do gadareno, foi trazida do vale, se você não sabia, os demônios foram expulsos, e as cadeias que prendeu a alma foram quebradas, e o homem voltou no seu corpo, e o homem recebeu a sã consciência, e o homem estava saudável, é incrível, que o mundo espiritual está escondido atrás da cortina do tempo, é incrível, e ai do pastor que pensa que pode libertar essas pessoas, se até mesmo esses que estão nas trevas, por causa das fortalezas, o mesmo Jesus disse, essa casta de demônio, não sai com coisa alguma, senão pela oração e jejum, não é mandar jejuar e orar o lunático, não é mandar jejuar e orar o maluco, não é mandar jejuar e orar o endemoniado, é o homem ungido com dinamite celestial, e chegar em nome de Jesus, sai, porque ele ordenou, vão expulsos e demônio, Jesus não deu essa explicação, essa experiência, ao pai do lunático, não ao lunático, mas aos discípulos, por que não conseguimos, esta casta, seu sangue com oração Jesus, agora imagina aqueles que estão no vale, não vale, esses que estão a ser protegidos, pelos maiores poderes, apesar dos principais potestades, habitarem no céu, nas regiões celestiais, no inferno estão as bestas, feira do inferno, terrível exército de satanás, que atua nas profundezas do inferno, aquilo que Jesus falou, e as portas do inferno, não vão prevalecer contra a minha igreja, são os poderes do inferno, terrível, prenderam essas pessoas, aquele homem que você viu, que aconteceu aí no Zaire, aquilo só foi uma, uma como se fosse que a soberania de Deus, demonstração, Deus gosta de fazer demonstração, demonstrou o que vai acontecer no passado, e sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem, possivelmente até ele assassinaram, porque até levou a exoneração, da ministra da cultura, as trevas acharam que isso é falta do respeito, como é que ele saiu do vale? E após a polícia e outras pessoas começaram a dizer, não, até pagaram dinheiro a uma família congolesa, para vir dizer, é nosso irmão, é mentira, ele sofreu, é mentira, a mãe disse, tá aqui, eu que nasci, o soba confirmou, tá aqui, eles são nosso filho, mas a contra-inteligência, e o sinfo, aliás, a DENIC fizeram tudo, para abafar esse caos, porque isso é escândalo, ouviu? A ministra da cultura, rolaram a cabeça, ele é, quem manda, por quê? Por que eles honoraram? Por ele ter noticiado, dar liberdade para noticiar naquele assunto, disseram, tinha que morrer mesmo lá, sem noticiar na rádio e televisão, tá fora, vocês não sabem nada, eu sei que você sabe disso, já tratamos esse assunto, vocês só me fazem essa pergunta, porque nós já falamos disso, então, glória a Jesus, é possível libertar, porque está lá a promessa, e o povo que estava em trevas, viu luz, e os que habitam na região, em sombra da morte, verão luz, é incrível, quer dizer que a luz vai brilhar, o sol na sua plenitude, o sol da justiça, quando ele brilha, vai brilhar, mas para levar a plenitude do sol, no brilho na terra, olha, tem que orar e jesuar, pelo menos 20 anos, se for um homem mais veloz, como aquele lá no seu vale país, aquele rapaz que corre muito, então, 20 e 25 anos, se for um vagaroso como Moisés, 40 anos, não viu Moisés e disse, ai, eu não sei falar, eu sou gago, aquilo que ele mostrou, mostrou também na preparação, 40 anos, se for como Israel, 40 anos, Israel em dois anos, deveria pular o Jordão, mas foram tão vagarosos, no cuidado, e Paulo vem e diz, sede fervoroso no espírito, ao servir ao Senhor, e não vagaroso no cuidado, tem que correr, e Paulo diz que nós somos atletas cristãos, e todo aquele que corre, deve se abster de tudo, nós corremos para alcançar, uma coroa incorruptiva, e eles correm, combate para alcançar, uma coroa corruptiva, sim, ouviu? é incrível, o que existe no mundo do espírito, glória a Deus, na verdade, é um ditado, que as pessoas, dizem muito ultimamente, as pessoas, não estão preparadas, para essa conversa, mas, Deus colocou no meu coração, que é o momento, das pessoas, ouvirem isso, na verdade, o que estamos aqui a conversar, vocês estão a nos acompanhar, são conversas, longas de telefone, quando eu estava em Angola, com o apóstolo, falávamos horas e horas, o telefone, quando ele estava no monte, e eu quero trazer, tudo isso, para vocês começarem a ouvir, aquilo que a gente conversava, e vos motivar, nessa busca, de oração, de jejum, desculpa, se eu quero só, acrescentar alguma, esses que estão a falar, são os que manteram o povo, na escravidão, esconderam a verdade, nas gavetas, e foram lá, com os amuletos, fé, 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 não ensinaram o povo, a verdade, quando o povo, não conhece a verdade, vai ser escravo, não somente do pecado, e daqueles que os apacentam, olha o que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você está a pensar, que esse é um filme de terror, você está a pensar, que isso é um testemunho, de um bruxo, isso é palavra de Deus, a própria palavra de Deus, defende as pessoas, você não sabia, ele não somente, espada, martelo, é fogo, e todos que estão a ouvir, não vão ficar aterrizados, porque é muito pesado, porque, ele diz, meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, mas vocês gostam, que o povo seja ignorante, para ser vosso escravo, para vos darem dinheiro, sim, porque o povo, com essa verdade, já não vai seguir mais os adivinhadores, já não vão mais, para dizer, me profetiza papá, me profetiza uma bênção, eles vão dizer, eu creio na palavra do Senhor, não é verdade, e deixa aqui responder, irmãos, estão a me fazer aqui, muitas perguntas, um falou, eu sou angolano, pastor Cianuco, sou angolano, estou em Paris, deixa ver, é o Bumba Fernando, sou angolano, estou em Paris, pergunto ao apóstolo, sobre o Honório Cutane, de Moçambique, por que eu acompanho, desde 2019, outro disse, pergunta do Daniel Maestral, do Brasil, bem, irmãos, eu vou já passar a palavra ao apóstolo, mas deixa eu só dizer uma coisa, que o apóstolo, até acabou de falar, bem há pouco tempo, uma Kingla, para quem não sabe o que é a Kingla, é a pessoa que troca dólar, a Kingla, o trabalho na Kingla, não é ficar procurar todas as notas falsas, essa é falsa, essa é falsa, a Kingla conhece bem a nota verdadeira, e quando você lhe dá uma nota falsa, mesmo com o olho fechado, só tocar assim, ao sentir, ela já sabe que essa nota é falsa, quando colocar assim, ela vai dar conta, então, você tem que conhecer a verdade, quando você conhecer a verdade, você que está acostumado a ouvir, a palavra de Deus, com um são autoridade, só sentar na igreja de um falso profeta, cinco minutos, você vai dar logo conta, daquela deviação, me profetiza papá, me profetiza papá, se você está sentado na doutrina, na palavra, você vai dar logo conta, que isso aqui, não é de Deus, então, vocês vão cansar, o apóstolo, está sempre que falar, da pessoa, o fulano é falso, o fulano é falso, o fulano é falso, você tem que conhecer a verdade, o caminho da verdade, mas eu vou passar a palavra para o apóstolo, que é para poder falar, o outro está em Paris, já acompanha, porque também no meu grupo de oração, eu vejo, tem pessoas que mandam um vídeo, de falso profeta, lá no grupo, e uma vez eu queria excluir aquela pessoa do grupo, mas o espírito falou, não, ela não sabe que ele é falso profeta, você não pode lhe tirar, então, você tem que lhe falar, então, muitos estão aqui, acompanham o apóstolo, seguem as outras pessoas, o apóstolo pode responder a pergunta do Bumba Fernando? É sim, o que você falou é verdade, o fato de eu te dizer que se é falso profeta ou não, isso não vai te ajudar em nada, eu vou te dizer, ele é falso profeta, ok, você vai pular dali, e agora, vai resultar em quem? Não te esqueças, olha o que Deus falou, a Elias, vai, unge Jeú, como rei de Israel, unge Eliseu, no teu lugar, unge Benadade, como rei da Síria, quem escapar das mãos de Eliseu, vai cair nas mãos de Jeú, e quem escapar das mãos de Jeú, vai cair nas mãos de Benadade, quer dizer que, você foi do honor cutano, pode cair, não falso pastor, penteca, pode cair, não falso pastor, não sei o que, pode cair, então, isso que eu posso ensinar, eu falo, é verdade, mas quando você conhece a verdade, então, a própria verdade, é luz, e dizia-se Davi, tua palavra, ó Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e assim, você vai ver os frutos, as heresias, as mentiras, e você vai ver, que isso é mentira, a Bíblia fala o contrário, e você vai pular do barco, não precisar, ir lá mais, não sei o que você, porque aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado, você sabe que, estás a ver o zero, estás a ver o fornicador, mas continua a vir aí, o amor de Deus, e ele anda com as meninas, e você vai dizer, Deus vai entender, então você, se fez culpado, pelos pecados dele, porque você sabe, que você não deve, permanecer, ao lado desses pecadores aí, hereges, agora, deixa, vamos direto ao assunto, o norocutano, você está pensando, que é preciso ir longe, para você saber, quem é o homem de Deus, o norocutano prega o quê? prega dinheiro, prega riquezas, prega bênçãos, pregar as bênçãos, nunca foi para o evangelho, do nosso senhor Jesus, o evangelho do nosso senhor, é pregar o reino dos céus, por isso ele se chama, evangelho do reino dos céus, só que eles inverteram, o reino dos céus, as bênçãos, isso que eu já falei aqui, outras coisas, esses todos que estão, 24 e 24, só falam, da vida das pessoas, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, veio o coronavírus, ninguém viu, está a vir a guerra mundial, ninguém está a ver, ninguém está a dizer, vai arrebentar a guerra mundial, ninguém, você está a ver marido, vejo o marido, mentira, então, é você conhecer a verdade, o norocutano, é um falso profeta, pregador de mamão, é um adivinhador, que vive da ostentação, mentindo as pessoas, é a linhagem do Tibi Jossu, alguém me disse, mas ele nunca convenceu que é filho do Tibi Jossu, claro, há uns mais discretos, fica só com ele, porque ele sabe um dia, se o Tibi Jossu lhe apanhar, senão vamos apanhar também, ao bicho, glória a Jesus Cristo, muito obrigado, muito obrigado, por esse dia de live, de conversa, de diálogo super agradável, com o apóstolo Marcelino, como sempre, eu vou pedir ao apóstolo, para deixar a oração, há muitas pessoas, que depois assistem a live, e não tiveram tempo, talvez estão a trabalhar, mas depois vão assistir, eu gostaria que o apóstolo, deixasse uma oração, a favor de todas as almas, que precisam então, de uma libertação espiritual, há muitas mulheres, que precisam, são crente, mas precisam de receber um milagre, precisam de receber, a Jeúsa aqui está a perguntar, já acabou, o povo, se defender do povo, nunca vamos, vamos fazer vigília, olha aí, o povo está com fome, o povo está com sede, é um desperdamento, e é muito bom, é muito bom, essa fome, essa sede, agora as pessoas, têm que buscar isso, eu ensinei essa mensagem, essa semana, existe a fome, a fome pode se criar, mas não deve terminar na fome, deve buscar saciar a tua fome, e para buscar, tem que buscar de todo o coração, e assim você vai lhe achar, cria essa fome, já tem lá uma parte, desenvolve-a, é Deus que colocou isso, porque Paulo disse, que nele está o nosso querer, o realizar, é Ele que coloca isso, os homens querem Deus, Deus, ok, é muito bom, mas não termina aí, desejo não vai salvar você, fome é que é desejo, eu quero Deus, eu quero Deus, mas tem que buscar Deus, buscar-me eis, e me achareis, como? Buscar-me no temor, estou aborrecendo o pecado do mundo, associa isso a uma vida, de vigilância, e oração, para não cair em tentação. Apóstolo Marcelino, lembrei de uma coisa aqui, lembrei de uma coisa aqui, falou-se dos falsos profetas, que colocam a carroça em frente dos bois, em vez de falar para buscar o reino, ele fala para buscar casamento, para buscar casa, para buscar marido, para buscar emprego, para buscar outras coisas, mas também temos aquele caso, outro extremo, dos homens que são o mesmo homem de Deus, não pregam isso, mas também estão a sofrer, já falamos aqui do antiprogresso, mas aqueles que buscam muito, tem o caso do osso, esse caso do osso, é uma conversa que já tivemos no privado, nunca trouxemos a público, queria que tocasses um pouco, para despertar aqui o pessoal, o que é isso, dar osso a um homem de Deus? É assim, quando você está mais uma numa rua, num bairro, numa rua, numa cidade, quando você está a orar o mundo, principalmente as orações de madrugada, você mexe com as trevas daquele território, e o mundo espiritual é feito em território, já falei, não é só território, nação, nação, províncias ou estados, como diz no Brasil, cidades, municípios, ruas, bairros, famílias, quarteirões, tudo isso, então quando você começa a orar, você perturba os poderes, que controlam aquele território, e quando você perturbar os territórios, eles vão revidar, e vão dizer, quem é esse homem? Nós temos paz, até então, e eles vão procurar saber quem é você, e quando eles virem até você, não é no físico, no espírito, eles vão fazer um esquadreamento, esquadreamento significa, vão estudar, se você teme a Deus, se você ama a Deus, e depois vão procurar descobrir o porquê está a orar muito, não, quero dinheiro, se eles acharem, mas não pensem que logo na hora, eles fazem aquilo que os judeus fizeram a Neemias, Sambalai e Tobias, está vendo? Sambalai e Tobias, quando viu Neemias, foi levantar o muro, a primeira coisa que fizeram é o quê? Desprezaram ele, o que que esses fracos judeus estão a fazer? Eles gostam de usar essa arma, e outro respondeu, e pá, se eles edificarem, vai vir uma raposa, vai derrubar isso, e todos riam, mas depois, a obra começou a crescer, assustaram, não, não, agora é a hora da guerra, começaram a ameaçar, 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 a mandar cartas, ouviu? A vida de Sambalá, ou então a guerra de Neemias, é a nossa guerra, começaram a ameaçar, olha, o rei vai se aperceber, o rei vai se aperceber, vocês estão a se rebelar, e eles continuaram a edificar o muro, quando eles viram que as ameaças, não, trouxeram, o ruo, então não, levaram eles a parar, então veio as negociações, essa fase do osso, agora já não ameaçaram, mandaram cartas a dizer, vamos construir juntos os muros, nós também vamos participar, na edificação, nós também somos o povo do Senhor, é esta fase, que muitos param, na nossa realidade atual, da igreja, esta é a fase, que primeiro, te desprezam, depois, mandam os antiprogressos, te desprezam, esse aqui é um fobado, eles até chamam, eles estão a ladrar muito, e o outro diz, vamos lhe dar osso, não, não lhe dá osso não, são fracos, você dá osso a qual? Os fracos? Dá-se osso a homens valentes, então te desprezam, mas você está lá, está lá, está lá, e vão dizer, não, não, o gajo está avançado, o meu outro rapaz, o cão está ladrando muito, agora apertem ele, vá, mude a vida dele, acabam com a família dele, destrutura a família, se na família tem, as pessoas que têm portas abertas, vá, leva ele no ofício, leva a mulher ele para ir, faça no seu cãe, tudo isso, apertam no trabalho, aumentam a miséria, diminuam o salário dele, desemprega ele, isso tudo pode acontecer, nessa guerra, e as pessoas têm que estar preparadas, mas se mesmo lhe fizerem isso, olha por exemplo a mim, haviam me levantado, 27 antiprogressos, é, já imaginou, esse antiprogressos, não são espíritos imundos, são potestades, anjos caídos, são águias, terríveis, só para derrubar uma potestade, pode te levar não sei quantos meses, e com uma vida violenta, agora imagine, 27 antiprogressos, a pessoa está vindo acompanhar dinheiro, volta no caminho, também a pessoa te liga, pastor, não fica com medo não, você pastor que está aí, pastor, eu estou a vir aí, eu tenho uma bênção para o pastor, você já, glória a Deus, depois vai te ligar, pastor, fui assaltado, pastor, o meu filho ficou doente, tive que levar aquele dinheiro, pastor, aconteceu isso, alguém faz promessa, pastor, não, dessa vez, meu salário quando vai sair, vou te abençoar o pastor, e o pastor está na miséria, não é verdade isso, lá eles vão usar o patrão, diminuiu o salário dele, pastor, epa, o que eu estava para te dar, não posso olhar, meu salário, epa, me injustiçaram, eu uso antiprogressos, quando você mesmo assim, continuar a orar, 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 agora é a hora das negociações, e não pense, vamos vir negociar contigo, e vir te dizer, para, e vamos te dar isso, e eles, falam aqueles antiprogressos, que você não venceu, ainda estão lá, e dizem, favorecem ele, vocês não se tornem mais antiprogressos, de progresso, vocês agora são progresso, quando ele orar, responde ele, não impede, ser pastor, encha a igreja dele, envia lá ricos, manda lá os governantes, manda lá os empresários, e aí o homem fica já, o homem que orava e jejuava, parou, e eles começam a rir, lá no centro da macumba, ria, 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 e depois começam a contar a tua história, e o homem orava, 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 e nós lhe demos um osso, e ele agora está a lutar com osso, porque o cão quando está, a lutar com osso, não consegue ladrar, fica distraído, fica só lá, o osso não tem nada, mas aquele gosto aí, o faminto cão, e o ladrão o quê? Vai passar, quando assustar, o ladrão saiu, e o dono vai vir, como é que o cão não conseguiu o quê? Ladrar, não atacou por quê? Porque lhe deram osso, esses bandidos profissionais fazem isso, quando vão nos quintais, eles querem ter cães, e atiram osso, os cães vão atrás dos ossos, eles estão assados, ouviu? É assim o osso, e depende do nível espiritual que você atingiu, quando você é muito perigoso, pode te levar ao extremo, é incrível, e dizem, não tem direito como me fizeram a mim, não tem direito a nada, não tem direito a nada, é mais amarração, não tem direito a... Outro ateu, olha, quando vem o maior feticheiro da África, porque Deus me leva até a ouvir as notícias dele, não me acha que... Esse homem é quem? Eu, Deus me leva a ouvir até as reuniões dele, da noite, e eu ouvi, numa reunião da noite, eu não vi, mas ouvi as vozes dele, numa visão, e eu ouvia, e o homem dizia assim, dêem-lhe pão com leite, três medidas, como diz aí, três medidas de farinha, mas depois já foi, não, 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 ele tem que ser alto, não dá mais, quer dizer, quase que liberaram, mas disse, tem que lhe atacar, não tem direito a nada, agora, os que acharam que devem lhe dar osso, lhe dão, mas se a pessoa mesmo com osso, está a morder o osso, mas está a vigiar, significa continuar a orar, quer dizer, lhe deram dinheiro, lhe deram conforto, lhe deram carro, mas ainda continua indo no deserto, continua a jejuar, então vão dizer, tira tudo, tem que ficar preparado, tira o osso, não sei o que lhe deram, eles é que deram, você vai ver, cria uma tribulação na igreja, ou na família, ou no emprego, sempre o que te deram, você é despromovido daquela função, se é na igreja, tira aquelas pessoas prósperas, fica com aquele teu povo antigo, dos antiprogressos, volta na estaca antiga, se você, entrar nessa fase, não conta mais com osso, porque quem lhe deram osso, e não desistiu, nunca vão lhe dar osso, e eles vão jurar, tem que vencer, então vem as coisas, que é vitória, aí você vem, começa a colher, isso já não é osso, não significa, que quando você começa a colher, que você deve parar de orar, tem que fazer como Neemias, e eles edificavam, e estavam com as armas na mão, ouviu? e aí vêm as recompensas, é mesmo isso que Jesus foi tentar no deserto, se prostrado me adorares, eu te dou o mundo e a sua glória, Jesus estava para lhe dar osso, Jesus disse, para trás de mim Satanás, tu que me vens com oscândalos, ao Senhor se deve adorar, e passou para outra prova, é assim, foi o osso, isso é mais para homens de oração, não é homens que não oram, isso é mais para quem está do outro lado, o que está a perguntar, mas o que é isso, ouço o que está a dizer, quer dizer, de pessoas que oram, que o mundo das trevas vai fazer o que, vai dar uma, vai proporcionar uma vida de conforto, vai levar pessoas que têm dinheiro, que têm influência na sociedade, para começar a tacar o mar, pastor, não ora muito, pastor, não começa mais a meditar, pastor, não fala sobre isso, e você vai começar, se deixar levar, porque aquela pessoa, a pessoa que está de audismo, que está te pondo no conforto, e assim, o ficar, o que o apóstolo estava a dizer, ficar roer o osso, é você ficar distraído, já não ora, se conforma com as coisas materiais, e assim, você como sanção, é vazado os olhos, e perde tudo, fica na cegueira, sobrar. E veja só, o que que acontece, quando eles entram, eles introduzem pessoas, para te darem conselhos, até muda a doutrina e tudo, não pastor, não prega mais isso, pastor, e ele é um peso pesado, e o conselho dele, você é obrigado a obedecer, porque senão vai sair, e é ele que anda a financiar, pastor, para de pregar mais essa mensagem, essa mensagem está escandalosa, pastor, não fala mais isso, pastor, desfruta, pastor, irmão, você já foi abençoado, toda hora, a hora, a gente vai para quê? Desfruta, ora um bocado, e muitos, é isso que eu citei naquela hora, aqui em Angola, eles deram, foram os que eles deram, eram homens de oração, eram homens de jejum, mas depois, acharam que prosperaram, não conheciam essa verdade, descansaram, sombra da bananeira, e quando o homem descansa, esqueci a nuca que falou, isso que acontece, quando você repousa, você dorme, como Sansão, no joelho do quem? Da Dalila, e quando você dormir, Dalila, vai te cortar o cabelo, e quando te cortarem o cabelo, vão te furar os olhos, e quando te furarem os olhos, vão brincar contigo, eles brincaram com ele, Sansão, diziam, olha o caroceiro, vai ser o Sansão, traz o Sansão, Sansão, usa a tua força, começa aqui todos a gritar, olha o Sansão, com olhos furados, e assim os ministros, no mundo inteiro, estão a brincar com ele, nas trevas, é incrível, e todo tipo de pecado, lhe segue, e todo tipo de doença também, e quando quiserem te matar, te matam, se já está na mão deles, fisicamente, já morrou espiritualmente, glória a Jesus, glória, glória a Deus, então vamos lá, apóstolo, pode deixar uma oração, para abençoar, não só aqueles que estão aqui a ouvir, como aqueles que vão, posteriormente, ouvir, assistir essa live, para que possam ser, grandemente abençoados, o povo não para de pedir, não para de pedir, para continuar, mas o apóstolo tem que descansar, já saiu de uma live, veio noutra, e essa live durou duas horas, glória a Deus, eu sei que o apóstolo, é um convidado de casa, aqui da página, só para esclarecer, vou deixar uma palavra de oração, apóstolo, preste atenção, em nome de Jesus Cristo, eu assopro, o oxigênio celeste, a vida, glória a Deus que está em mim, receba a cura agora, e todas as enfermidades, sejam removidas agora, você que tem mulher da noite, preste atenção, você tem cheiro, tem cheiro, hoje mesmo, desaparece esse cheiro agora, porque é um demônio, que tem colocado esse cheiro, para os homens te fugirem, em nome de Jesus, sai, mulher da noite, homem da noite, você tem máscara, olha eu vou fazer cair a máscara, no teu rosto, porque tem mulheres, tem máscara, e as mulheres, quando o homem, quando olha para ele, vê que ele é feio, mas as outras pessoas, que não tem interesse, por ele ver, ele é lindo, é lindo, mas a quem tentar, ele desejar, vai ver tipo, que é uma cadela, que é uma cadela, é bonita, chama-se uma felina, agora eu vou tirar essa máscara, olha eu vou tirar essa máscara, pela fé, tudo pela fé, em nome de Jesus, desaparece, coronavírus, vai embora, HIV, enfermidade, receba a cura, sim, casamentos condenados, haja ressurreição, haja ressurreição dos casamentos, haja vida, haja restauração, e o povo que foi vendido no pecado, as camas nos vossos olhos, começam a cair, para que vocês possam contemplar, a glória do Senhor, o shabode do Senhor, sim, recebam, recebam, recebam a libertação, recebam a vida, recebam, glória a Deus, seu Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sejam livres, em nome de Jesus Cristo, amém.